Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor, eu sou a Luciene Viana, será um prazer ter você conosco aqui, nesse momento tão especial, na Conferência das Preciosas. Deus tem reservado esses dias, esses momentos, para nos levar a um novo nível. E você está sendo chamada para educar a sua audição espiritual. O Senhor, quando marca esses encontros, é para revolucionar a nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua casa com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Irmãs, olha, eu vou fazer assim uma rápida apresentação, para que vocês possam saber como que eu vim parar aqui, como eu cheguei até aqui. Meu nome é Luciene, eu tenho 23 anos de caminhada cristã, mas tem 10 anos que eu conheci Jesus. Eu comecei conhecendo a religião. Então, eu tinha medo de consequências. As minhas motivações não estavam alinhadas. Eu não fazia não pela motivação certa. O não fazer era justamente por medo de acontecer uma desgraça. E essa não é a motivação certa, porque se está dentro do seu coração, faz parte de você. E esse não é o novo nascimento. O novo nascimento é quando você não tem mais prazer nessas coisas. Quando essas coisas perdem o interesse. Porque agora você tem a semente de Deus em você. E o motivo de você não fazer não é por medo da consequência. É porque você não quer desagradar o Espírito Santo que habita em você. Então, você percebe que são duas coisas completamente diferentes. Eu não tinha essa motivação certa. Eu vim de uma família disfuncional. Eu sou a única filha mulher da minha mãe. E minha mãe teve a tristeza de ter uma filha delinquente. Eu era uma jovem perturbada. Com 18 anos de idade eu fui presa. Fui presa por vários fatores. Que pela justiça eu deveria estar presa até hoje. Eu saí do presídio porque eu conheci o meu pai. Eu tinha 18 anos. Eu achei que eu era advogada. Era o meu pai. E dentro dessa família de muitas agressões físicas e verbais. Eu cresci. A minha autoimagem, a minha autoestima era pequenada. Eu me via como o que todo mundo queria que eu fosse. Na boca da minha avó eu era igual a minha mãe. Na boca da minha mãe eu era igual ao meu pai. Na boca do meu pai eu era pior do que tudo. E na boca de cada um eu era alguém que não valia nada. No mundo eu tive cinco identidades. Eu não sabia quem eu era. E depois eu vim para a igreja. Jesus me encontrou numa sargento de uma calçada tendo overdose. Eu tentei suicídio três vezes. E na caminhada cristã eu demorei muito tempo para saber quem eu era. E por eu não saber quem eu era, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas ações. Eram baseadas na tristeza. A ferida que eu carregava. A tristeza e a ferida que eu não tinha tratado era o motivo das minhas reações e das minhas decisões. E por conseguinte das consequências. E eu era uma caçadora de culpados. Eu vivia dizendo que o resultado que eu tinha era por causa do meu pai que me abandonou quando eu era criança. Era culpa da minha mãe que entrou no trabalho e não me criou como eu achei que ela deveria ter me criado. A culpa era do sistema, era dos meus avós. Eu sempre procurei culpados para os meus resultados. E um dia o Senhor me disse. Luciene, você não é a ferida que você carrega. Cure-se. Porque a ferida que você não transforma, você transmite. Você precisa se permitir ser curada. E foi nesse processo que eu comecei uma jornada. Que hoje eu dou um curso que chama Método Produs. Que quer dizer progresso. A jornada para o progresso. Onde eu ajudo as pessoas a se lerem. Como isso aconteceu comigo. Tenho conhecido com a minha mãe. Tenho conhecido com muitas pessoas na minha casa. Eu ensino as pessoas a ter o autoconhecimento. Saber quem elas são. Porque você nunca vai ser realizada. Você nunca vai se encontrar se você não souber quem você é. E como é que eu faço para saber quem eu sou, Luciene? Você só vai saber quem você é. Quando você souber quem Deus é. Porque eu só posso saber quem eu sou. Se eu souber primeiro de quem eu sou. Porque nós somos criação dele. E nós somos criados para refletir a glória dele. E a menos que você entenda isso. Você nunca vai ser realizado. Então você vai procurar se preencher em coisas. Em pessoas. Aí você vai viver na dependência emocional. Você não é quem Deus quer que você seja. É por causa do seu marido. Que não te apoia. Você não é quem Deus quer que você seja. Porque seu filho é um rebelde. Porque é sua mãe. Porque é seu avô. Isso não tem a ver com ninguém. Tem a ver com você. A decisão é unicamente sua. Se você decidir ser o que Deus quer que você seja. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai te parar. Nem os traumas do passado. E nem as feridas que você carrega. Porque você vai se tornar mais forte do que a ferida. Você vai se tornar maior do que esse problema. E quando isso acontece. Você se torna uma ativadora de ambiente. Não é o ambiente que te faz. É você que faz o ambiente. E eu estar aqui hoje para mim. É uma realização muito grande. Porque o Senhor falou comigo. Que o que Ele fez na minha vida. Eu derramaria em muitos lugares. E eu estar aqui hoje. É cumprimento de promessa. Eu quero pedir. Para entregar para as pessoas papéis, caneta. Porque eu vou falar muita coisa aqui. Que eu acho muito interessante você anotar. Porque eu tenho convicção na minha vida. Que esse ano vai ser o melhor dos melhores anos que virão na sua vida. Então essas palavras que vão ser liberadas na sua vida serão chaves. Chaves que vão destravar. Que vão virar. Que vão abrir. Olha para a tua irmã e diga. Se prepara para romper hoje, irmã. Se ela crer, ela vai dar um sorriso para você. Pega aí papel, caneta. Enquanto você vai procurando. Deixa eu mostrar para vocês. Os vestidos que eu trouxe. São confecção próprias. Tá bom? Essa aqui é a paleta do momento. E a sua. Ó. Tenho essa aqui. E também tenho essa cor aqui. Que é um arraso essa cor. Olha que chique. Esse aqui é o leão. Ó. Tem todos os tamanhos. Tá bom? No final, se você quiser. Fica lindo esse vestido com blazer, com tênis, com salto. Eu usei tanto esse vestido aqui nos Estados Unidos. Eu já estou aqui há 22 dias. Não aqui no norte, mas lá em cima na Flórida. Já fui para a Virgínia. Já fui para o Texas. Já fui para New Jersey. E trouxe esses vestidos para vocês. Eu tenho poucas peças. No final, se você quiser adquirir, vai ser muita benção. Porque você vai estar me ajudando a fazer uma grande obra. Nós estamos trabalhando aí num projeto com crianças. Lá na ilha dos Marajós. Depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias. Cada um agora está fazendo um pouquinho, né? E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai fazer muita coisa para a glória de Deus. Então, parte do valor desses vestidos, nós estamos ajudando a missionária Vera Ruth, que está juntamente com o pastor Samuel. Que eles estão lá trabalhando com essas 39 crianças que foram achadas. Ninguém sabe pai, ninguém sabe mãe ainda. Vai ter que ser feito um procedimento de DNA para poder encontrar o pai e a mãe dessas crianças. Só para vocês verem um pouquinho da ponta do iceberg que está aquele lugar. onde Deus teve que usar uma moça aí para cantar uma canção. E causar toda essa repercussão para acordar todo mundo. Para a glória de Deus. Porque a obra está sendo feita e o nome do Senhor está sendo glorificado. Enquanto você pega papel e caneta, eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Se você tem, tudo que eu vou falar com você aqui hoje tem base bíblica. Você nunca vai me ver falando nada fora da Bíblia. Segundo o livro de Samuel, abra sua Bíblia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaac. Pela vida da pastora Mariângela. Esse casal que eu amo muito. Minha família ama, respeita, admira muito esse casal. Casal guerreiro demais. Família muito boa. Yuri que está ali, a Karime. Família boa, irmãos. Família boa. Eu sempre digo para eles que se eu morasse aqui em Fall River ou na região, eu congregaria com eles. Porque eles são bons, irmãos. São bons. Olha aí, está dizendo que nós somos irmãos. São bons, irmãos. São gente de verdade. Gente boa demais. E muito obrigada, pastor, pela oportunidade de me permitir mais uma vez voltar. E é uma alegria poder estar com vocês essa tarde. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Se você tem o exemplar da Bíblia, ou no seu celular, no seu iPad, abra aí. Nós vamos ler os versículos 19 e o versículo 20. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Versículos 19 e 20. Muito bom o café. Encontraram? Diga a glória a Deus. Todo mundo que está aqui é cristã. Todo mundo que está aqui serve a Deus. Tem alguém que está aqui que não é crente, não é evangélica? Tem alguém? Tem alguém que está aqui que está afastada? Já foi, mas saiu? Ah, seria bom. Tem? Tem ali. Tem mais alguém? Você frequenta a igreja, mas não sabe mais onde congrega? Você foi... Aconteceu algumas coisas na sua vida. Cada dia você vai numa igreja. Tem alguém que está nessa situação, assim, hoje? Tem? Agora, quem é crente em Jesus aí, dá um glória a Deus aí. Dá um cheiro nessa irmã, vê se ela está com cheiro de Jesus aí. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz-nos assim. Então Tamar tomou cinza, ou jogou cinza sobre a sua cabeça. Ela rasgou a túnica de talar de mangas compridas que trazia e ela pôs mangas, ou melhor, ela pôs terra cinza sobre a sua cabeça e ela foi gritando e clamando pelo caminho. Abissalão, seu irmão, então lhe disse, você esteve com o nosso irmão, Aminon? E ela disse, sim. Então ele lhe respondeu, cala-te, porque ele é teu irmão. Não se angustia ou não se angustia o seu coração por causa disso. Assim, Tamar terminou a sua vida desolada na casa de Abissalão. Uau, que texto, hein? A repercussão da história e do contexto do que lemos é sensacional, né? Fala-nos acerca do episódio, da tragédia, de um capítulo bem difícil, do episódio da vida de Davi, devido a Davi ter feito coisas que aborreceram muito a Deus. Davi é considerado o segundo homem, ou o homem segundo o coração de Deus. E para esse nível de relacionamento, Davi cometeu coisas que a justiça de Deus deveria ser saciada. Davi, ele adulterou, mandou matar o marido da mulher, engravidou ela e depois ele queria se passar de bonzinho. Ele disse, eu vou casar com a viúva grávida e o povo vai dizer, nossa, como Davi é bom. Aí Deus chamou o profeta e falou, profeta, vai lá que eu acho que Davi esqueceu, que eu não durmo, que ninguém sabe, mas eu sei. Segundo a Samuel, capítulo 12, Deus manda o profeta, aponta o dedo no nariz dele e diz, tu é homem. Eu acho lindo que ele não fica dizendo, mas a culpa não foi minha, foi ela que estava tomando banho na casa dela, no banheiro dela e eu vi. Não, ele diz rapidamente, eu sou o culpado, a culpa é minha. E o Senhor usa o profeta para dizer, Deus já te perdoou, porém, a justiça de Deus vai ser saciada. Porque o que você fez exige que a justiça de Deus seja saciada. O que nós precisamos entender aqui, que para algumas pessoas que dizem que não há pecadinho nem pecadão, pecadão, esse é antibíblico, porque é assim. Há iniquidade, transgressão, abominação, blasfêmia, isso são níveis. E cada um deles tem consequência. O que Davi fez foi iniquidade, é o acúmulo de pecado. Perceba que ele não só adulterou, ele mandou matar. Ele não só mandou matar, ele quis passar de bonzinho, ele quis esconder o que ele havia feito. Isso é acúmulo de pecado. Isso aqui é uma raiz de algo que está dentro dele e nem ele sabia que ele tinha. A iniquidade é um pecado que está abaixo da superfície. Algo que não pode ser visto com os olhos naturais. Que você precisa se meter a uma jornada com Deus, de relacionamento diário, buscando saber quem de fato você é, para que Deus possa revelar esses armários fechados. Que está dentro de você. Todos nós temos. E você só vai conseguir saber sobre isso se você se permitir viver o autoconhecimento. Auto-se conhecer. Davi, diante de toda a desgraça, a tragédia que ele vai viver, eu acredito que se ele estivesse aqui essa tarde, ele nos daria dois conselhos. O primeiro é que nenhum traço de caráter é mais importante do que cultivar relacionamento com Deus e entender a necessidade, a importância de abandonar os pecadinhos. Aqueles que nós temos de estimação. Essas coisas podem nos levar a coisas piores. caráter, gente, é uma coisa muito importante. Caráter moral de Deus tem que estar inserido em nós. Porque senão nós vamos viver uma vida de aparência. Vai ter uma desconjuntura desalinhada. Nós vamos ser uma coisa fora e outra coisa dentro. E isso uma hora vai dar ruim. Tem gente que se esconde atrás do talento. Eu me escondi muito tempo atrás do dom. E o Senhor me freou dizendo, Luciene, talento é um dom. Caráter é uma escolha. Você precisa escolher pelo caráter. A segunda coisa que talvez Davi diria para nós aqui essa tarde é que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Não compensa. Existem pessoas que estão sacrificando a família para poder conseguir ter êxodo na vida. Isso é o mais puro fracasso. Tem irmãs que me dizem, eu não consigo viver o que Deus tem para mim, porque meu marido me acompanha, ele não tem o dom que eu tenho. Então, ela deixa o marido para trás e ela vai viver o que ela acha que Deus tem para ela. Isso não é sucesso. Deus não quer isso. O propósito é você fazer a sua família andar. E como é que eu faço isso? Quando você entende qual é o seu papel lá dentro, como esposa, como mãe, como serva de Deus. Deus não tem problema de você pisar no freio um pouquinho para permitir que as pessoas que fazem parte do seu sangue, do seu esposo, seu filho, se ele for de menor e morar na sua casa, porque isso é família, para te acompanhar. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema que você diminua, você deixe de acelerar para poder ajudar pessoas que não têm o mesmo gás que você, a mesma força que você. É seu marido, é sua esposa. Nós precisamos entender isso aqui. Davi nos diria isso. Por que, Luciene? Porque o que vai acontecer na vida da família de Davi é cruel. A Bíblia vai nos falar acerca da filha dele, a única filha que ele tem, a donzela, a virgem. A menina que era uma princesa. A roupa dela fazia com que todos olhassem para ela e visse que ela era a querida do trono. Ela era a filha de Davi, a princesa, a virgem. O nome dela é Tamar. A Bíblia fala acerca de três Tamar. Das mais de cem mulheres que compõem o cão sagrado, a Bíblia fala sobre três Tamar. E essa aqui é a segunda Tamar. Essa Tamar, o nome dela quer dizer palmeira, a erguida, a elevada, a que foi escolhida para andar alto, para estar em cima. Mas veja o que acontece com ela. O irmão dela se apaixona por ela. O meu irmão, Aminon, filho mais velho de Davi. Ele fica doente de desejo, ele fica doente de amor por ela. E o problema todo começa com um conselho errado. Um amigo que ele tem, que é primo dele, chamado Jonadab. E Jonadab, ele chega até o filho de Davi, chamado Aminon, e pergunta para ele, por que você não come? Você é filho do rei, você não devia estar nessa situação, sendo que você é quem você é. E ele diz, é porque eu estou apaixonado pela minha meia-irmã. Olha que coisa terrível. O que acontece aqui? É que esse primo, amigo, dá para ele um conselho. Tudo começa com esse conselho. E o Senhor me diz, você percebe, Luciene, como conselhos podem influenciar positivamente e negativamente muito a vida de alguém? Por isso que nós temos que analisar as pessoas que nós ouvimos. Existem três níveis de pessoas na vida, e eu queria que você escrevesse isso. O primeiro nível de pessoas são as pessoas que estão acima de nós. O segundo nível é as pessoas que estão no mesmo nível que nós. E o terceiro nível são as pessoas que estão abaixo de nós. Três níveis de pessoas na vida. As que estão acima, as que estão no nosso nível, e as que estão abaixo de nós. As que estão abaixo de nós são pessoas que precisam de nós. Entenda que quem precisa de você não pode. ser seu sócio. Quem precisa de você não pode ser alguém de confiança. Quem precisa de você não está ainda na posição de ter a sua confiabilidade no nível de você entregar segredos. Porque essas pessoas precisam de você, e precisar de você pode dar a ela a não capacidade de permanecer se leal a você. Se ela precisar te roubar, ela vai te roubar. Se ela precisar ser injusta com você, ela vai ser injusta. E aí é que vem a frustração de muita gente. Porque eu ajudei, eu dei tudo para essa pessoa. Como é que essa pessoa fez isso? Não culpe ela. Ela não tem capacidade. O problema não é que ela é má. O problema é que ela não tem capacidade de administrar a confiança que você entregou para ela. E o segundo nível? As pessoas que estão no mesmo nível que você. As pessoas que estão no mesmo nível que você nunca vão te esticar. Porque elas pensam como você, elas agem como você, elas simplesmente dão os passos que você dá. Me diga, quem é que vai crescer com alguém igual a você? O mesmo nível que você não te estica, não te confronta. O mesmo nível que você são pessoas que passam a mão na sua cabeça. Que concordam com você. Amiga, você está linda. Você está feia. Mas ela não vai falar. Amiga, essa roupa ficou maravilhosa. Não está combinando. Mas ela não vai te falar. Por quê? Porque ela está no mesmo nível. Então, ela não quer te confrontar. Agora, veja aquela que está acima de você. A que está acima de você tem um novo nível de conhecimento, de sabedoria, de maturidade. Essas te estica. Essas falam a verdade que você precisa ouvir. Essas são as pessoas que não vão passar a mão e nem lamber suas feridas. São pessoas que, quando precisar falar, elas vão falar, por mais que doa. E a gente não quer esse tipo de pessoa. Isso revela o quão não tratado nós somos. Porque a gente começa a achar, nossa, mas essa pessoa quer ser mais sábio que eu. Essa pessoa quer vestir melhor que eu, quer andar melhor que eu. A gente não tem capacidade de ter pessoas na nossa vida para nos confrontar, porque a gente não gosta de ser confrontado. A gente gosta de gente para ficar lambendo as nossas perebas. A gente gosta de gente que fica, oh, minha irmã, sabe, gente, porque é assim que a gente procura pessoas. Só que esse tipo de nível de gente nunca vai te ajudar a entrar em harmonia com o que Deus tem com você. Essas pessoas nunca vão te esticar e Deus está te mostrando essa tarde o quão importante você ter pessoas na sua vida acima de você. O quão importante de você se relacionar e ouvir pessoas que estão acima de você. Não se sinta constrangido, não fique chateada porque alguém teve a coragem de falar para você o que muita gente não tem coragem de falar. Porque essas verdades doem, mas essas verdades nos fazem usar o raciocínio. Essas verdades fazem a gente pensar, mas será que eu sou assim mesmo? E você começa a ver esse olhar e, de repente, você equilibra suas emoções, para e pensa, é de fato, eu preciso arrumar isso aqui. Então, essa amiga é chata, mas é essa amiga que você precisa para poder te esticar, para mostrar para você que você pode mais que isso, que você é mais forte que isso, que você tem condições de chegar mais alto que isso. Olha para a tua irmã e diga, é essa amiga aí que Deus vai colocar na sua vida. Esse tipo de gente. Gente que, quando abre a boca, vira chave. Gente que, quando abre a boca, te ativa. Já viu aquele tipo de gente que, quando abre a boca, você fala, uau? Você sai com a resposta. Aquela pessoa que, quando abre a boca, você fala, não, não consigo mais ser, eu mesmo. Gente que te constrange, você é melhor. Eu quero declarar esse tipo de gente na sua vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos desse tipo de gente. Mas não era esse amigo que o filho de Davi tinha. Davi tinha um amigo que, o filho de Davi, Aminon, tinha um amigo que consistia no seu defeito, na sua falta de caráter. Perceba, a situação aqui é a seguinte. Eu estou dominado de desejo. É o que diz Aminon. Eu estou doido de desejo pela minha irmã. Errado. E o que o amigo deveria fazer? Rapaz, vai orar, vai jejuar, vai clamar, vamos falar com o pastor, vamos buscar gente mais inteligente, vamos sair disso. Isso é uma desgraça para a sua vida. Ele diz, não, por que você não faz assim? Dá para ele uma ideia, um plano, um conselho que ele põe em prática. O que Aminon faz? Ele engana o pai. Ele agora vai bolar um plano para poder ficar sozinho com a moça. Depois você leia todo o texto e você vai ver. E quando ele consegue ficar sozinho com a moça, fingindo que estava doente, ele usa de força física. Ele estrupa a menina. Ele abusa dela. E com esse abuso, ele faz algo pior do que o desejo com que ele sentia por ela. Ele fica com ódio dela. Porque é sempre assim. Quem é levado por desejo, quem é guiado pelo que sente, sempre vai terminar ruim. Sempre vai. E agora, ele tomado de desejo, o Senhor nos ensina que quem é guiado pelo desejo, dominado pelo desejo carnal, o desejo de agradar a si mesmo e não agradar a Deus, é inimigo de Deus. A geração que é o que sente, que age como sente, que não se domina, que anda na carne, não pode agradar a Deus. Deus nos fez um ser tricônomo. Olha para mim. Você é feito de espírito, alma e corpo. Foi Deus que nos criou assim. Mas o nosso desafio é desenvolver essas três áreas da nossa vida. E o nosso maior desafio ainda é colocar a mulher espiritual acima das outras áreas da vida. Porque se você não estiver bem com Deus, todas as outras áreas da sua vida vão ficar ruins. Então, se tornar espiritual não é uma opção. É uma necessidade. necessidade. Porque Deus te criou para ser uma mulher espiritual acima da mulher natural. O espiritual é o que vai dar para você a balança do controle para você gerenciar emoções, controlar sentimentos. Todas as áreas da sua vida vão entrar na sua órbita se você entender o quão você precisa desenvolver a mulher espiritual que está dentro de você. Nós precisamos ser espirituais. porque quem não é espiritual é dominado pelo que sente. Estou com raiva, então não vou. Estou chateado, então não me comprometo. Gente que é guiado por mentalidade emocional é infantilizado. E Deus não pode confiar coisas grandes na vida de gente que é infantilizado. Ninguém confia em gente instável. Ninguém dá credibilidade para uma pessoa que é guiado pelo que sente. Porque não se responsabiliza. Ela tem que cumprir com a responsabilidade, mas ela está chateada, então ela não vai. porque é guiado pela mentalidade emocional. Mentalidade carnal. Agora, quem é guiado pela mentalidade espiritual está chateado, mas não deixa o sentimento, a sensação tomar o domínio. Eu estou com raiva, mas eu tenho compromisso, eu sou mulher de Deus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer ainda que eu estou chateada. Porque quem está no controle não é a minha raiva, quem está no controle é o Espírito de Deus que habita em mim. E como é que isso aqui funciona? O Espírito de Deus domina seu espírito. e o seu espírito gerencia suas emoções e controla seus sentimentos. Grava isso. Todas as vezes que você estiver com muita raiva, que a raiva quiser tomar frente, você, epa, raiva, volta para o teu lugar. Porque quem está no controle aqui é o Espírito de Deus na minha vida. Você vai sentir, pisou no teu pé, falou mal de você, te injustiçou, foi ruim com você, roubaram você, fizeram alguma coisa para mexer e tocar nas suas emoções, você vai sentir, nós não somos robôs. O problema não é sentir, o problema é ser guiado pelo que sente. Olha para a tua irmã e diga, você não pode ser assim. Você tem que aprender a segurar a tua onda, irmã. Você tem que aprender a se dominar. Mentalidade espiritual. Vem aquela raiva, você pensa a longo prazo, se eu falar isso, vai dar isso, vai ficar ruim. Não vou falar não, vou segurar. Por quê? Porque o falar é prata, mas o silêncio é ouro. Existem situações que é melhor você segurar a tua onda do que você falar algo que você não vai conseguir reverter nunca mais na sua vida. Isso aqui é autocontrole. Deus quer nos ensinar a sermos mulheres equilibradas. Porque o que tem de mulher desequilibrada, dá um close na tua irmã, diga, não é tu não, não é irmã? Perguntei para ela. É, faz irmã desequilibrada que não é brincadeira, não. Então, nós não podemos agradar a Deus se nós andarmos na carne. Ele está sendo guiado pelo desejo. Ele está sendo guiado pelo que ele sente. Isso aqui é muito importante a gente falar, tá bom? Muito importante. Eu gostaria muito que você pensasse sobre isso aqui, porque aqui foi o ponto-chave da minha vida. Tudo começou a virar por aqui. Salomão disse em Provérbios, Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você será. Perceba. Como você pensa, como você pensa, você será. O que isso aqui significa? Assim como você pensa na sua alma, assim você será. Ele está dizendo que você precisa filtrar o que você ouve e vigiar com o que você vê, porque o que vai fazer suas emoções e o desdobrar das suas emoções, dos seus pensamentos e daí por diante, a levar você a ter uma ação e um comportamento e uma decisão é o que você pensa sobre você mesmo. Você tem que saber o que você pensa sobre você mesmo. Deus chamou Abraão no capítulo 12, no capítulo 15 Deus falou para ele, mudei seu nome, no capítulo 17 Deus falou para ele, qual o seu nome? O que Deus está dizendo para ele? Quem é você? O que você fala para você mesmo? Quais são as suas narrativas? Eu sou um velho, minha mulher é uma estéreo, mas eu mudei seu nome. Você está falando do mesmo jeito como se você falasse, como se você não tivesse sido mudado, como se nada tivesse acontecido na sua vida. Eu já te dei a promessa, eu já liberei, já está aí na tua vida. O que você precisa agora é se tornar essa pessoa. Seu nome já foi mudado, você não é mais esse homem que era incapacitado, você não é mais esse homem que é casado com uma mulher desprovida de condições, você não é mais. Por quê? Porque eu já te dei a palavra e já mudei seu nome. Agora, o que você pensa sobre você mesmo vai definir suas ações. O que você pensa sobre você mesmo? Eu sou feia, sou gorda, sou magra, sou burra, sou tonta. Você percebe que com esses pensamentos, as suas narrativas são depreciativas? As coisas que você fala para você mesmo? Porque se você acorda dizendo que você não consegue, que o dia vai ser ruim, a probabilidade é exatamente isso acontecer, porque palavras criam atmosfera. Eu ensino meus alunos a preparar seu dia na noite que eles vão dormir. Como? Eu digo leia a Bíblia e leia notações. A última coisa que você deve fazer quando você vai dormir não é ver a vida dos outros, irmão, no Instagram, no celular. Não! Você tem que pensar sobre você, quem é você, porque no outro dia você precisa acordar ativada. E como é que eu faço isso, Luciene? escreve frases sobre você. Eu sou uma mulher inteligente, eu sou capaz, o Espírito de Deus vai me dar sabedoria, eu vou viver o extraordinário, o meu dia amanhã vai ser excelente, porque é comprovado pela neurociência que o último pensamento que você tem quando você vai dormir, você vai dar continuidade quando você acorda. Então, se você dorme pensando na prova, na luta, no dinheiro, na conta, nos problemas, no marido, no filho, como é que você vai acordar? Atordoada, sem energia, porque a nossa energia é comparada à bateria do celular. Aí você começa a ter uma mentalidade medíocre, mediana, e você começa a viver de comparação, porque fulano consegue, todo mundo chega e eu não. A culpa é de quem? Não tem culpado. É você que precisa aprender a falar sobre você mesmo, porque como você pensa na sua alma, assim você será. Quem você quer ser? Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. E o que é que Deus falou de você? Deus falou que eu vou ser isso, que eu vou ser isso, anota isso, escreve isso, e repita isso para você mesmo. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar para você. Se você ficar esperando o marido falar assim, eu acredito em você, você vai morrer a míngua. Porque se tem alguém que não acredita em nós, é o marido. Ele fala, você é doida, você fala, amor, vou fazer assim, você está maluca. Ou será que é só o meu que faz isso comigo? Ai, meu marido não me apoia, irmã, eu já tenho o apoio do Espírito Santo, agora eu preciso ativar ele, eu preciso fazer ele crer também. Por que eu tenho que fazer ele crer? Porque eu já creio. E se eu já creio, tudo a minha volta vai ser ativado, vai começar a andar. Eu declaro na tua vida que você vai sair dessa tarde dando choque em quem está desanimado. Você tem que ser essa pessoa que pensa como alguém que acredita no que Deus te falou. Você tem que fazer isso acontecer, isso aqui tem que ser intencional. Você não pode esperar que o profeta vem botar a mão na sua cabeça para você ficar ativado o ano todo. O profeta vem, libera a palavra, o Senhor Deus usa a mensagem, o mensageiro, o pregador, libera a palavra, você recebe aquela palavra e você sai pisando sobre ela dizendo é meu, tomei posse, vou andar crendo nisso aqui. Quando Deus falou para mim que eu ia viajar as nações, eu arrastava uma carroça de latim e papelão onde a minha família mora há 60 anos. E Deus falou para mim você vai para as nações e eu estava amassando latinha para vender no ferro velho. Um dia eu contei para minha mãe, mãe, Deus falou para mim que eu nem imagino os lugares que ele vai me levar. Ele disse para mim que vai me levar para Londres, vai me levar para França, para Itália. Minha mãe dizia para mim, tá bom, agora vai vender logo, isso aí não precisa comprar pão para poder pagar as coisas. Pelo amor de Deus, vai arrumar dinheiro em nome de Jesus. Ninguém acreditava. Eu precisei acreditar, confiar no que Deus me prometeu. E se eu não tivesse acreditado, eu não estaria aqui hoje. Porque cenários só vão mudar quando você ativá-los. não espere a situação ficar boa para as coisas acontecerem na sua vida. Você tem que criar as coisas. Você é um criador de cenário. O ambiente está pesado. Você chegou e você faz esse peso sumir. O ambiente fica cheio de harmonia. Por quê? Pela confiança que você tem no que Deus te falou. Quem tem promessa aqui? Tem alguém que tem promessa? Estou aqui nos Estados Unidos pela décima vez. O Senhor falou para mim que os Estados Unidos seriam para mim uma ponte para muitos lugares que Ele me levaria. Quando Ele me falou isso, eu não tinha nome. Eu estava com o nome sus na polícia. Eu não podia nem tirar passaporte porque eu sou uma ex-presidiária. Ele falou para mim, você crê na promessa e eu faço o seu nome ficar limpo. Você prepara o cenário. Você confia no que eu te falei como você pensa, assim você será. Pensa que você pode. Pensa que você consegue. Pensa que você dá conta. Pensa que você já chegou lá e eu vou te dar possibilidades. Mas tudo isso acontece se você souber com quem você se relaciona. Existem muitos zonadabis aí fora que querem te dar mal conselho. O diabo vai sempre preparar um amigo para inserir você em um ambiente de credulidade. É você que tem que vigiar o que você ouve e o que você vê. Isso tem que ser intencional. Você tem que ver. Essas palavras que estão sendo lançadas sobre você são negativas. Está colocando você em um ambiente pesado, carregado, que está amarrando seus pés e impossibilitando suas mãos. Então, esse tipo de palavra não pode ser para mim. Eu não posso permitir. Eu não sento na mesa de quem fala mal de pregador, de cantor, mal de igreja. Eu não sento na mesa de quem fala mal de gente rica, mal de gente... Tem gente que fala mal de todo mundo, só não falar mal dele mesmo. Gente que fala mal de todo mundo tem a vida ruim. Pode ver. Quem fala mal dos outros não tem nada. Não constrói nada. Porque as palavras se tornam fruto que vai para a mesa. É o que Salomão disse em provérbios. O que você fala, você vai comer. Então, se você fala mal dos outros, você está dando legalidade muito espiritual para você também ser falado na mesa dos outros. o que você não quer para você mesmo, você não pode querer para os outros. Jesus diz, faça para os outros aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Você quer que os outros falam mal de você? Então, por que você senta na mesa e fala mal dos outros? Eu não sento. Sentou. Começou a falar A, B, C, eu levanto. Meu irmão, eu tenho que ir embora. Por quê? Porque Salomão me ensinou que se eu der meu ouvido para isso, meus pensamentos serão contaminados, depois as minhas decisões, as minhas escolhas vão ser tudo fora do propósito que Deus tem para mim, eu não posso. Salomão disse isso e Davi também disse, eu não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos. Então, escutar e ouvir vão gerar pensamentos. O Senhor está nos chamando essa tarde para nós podermos filtrar o que nós ouvimos e o que nós vemos. O que você vê? Tem gente que vê tanto jornal, só desgraça. Viu quantos mataram, viu quantos morreram, viu? Eu não tenho tempo para isso não. Por quê? Porque eu estou em harmonia com o que Deus falou para mim. Jesus disse, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. desgraça sempre para acontecer, mas não é o que acontece no mundo. É quem você está se tornando nesse mundo. Quem nós somos nesse mundo. Nós não somos mais um no meio da multidão, não. Existem dois dias mais importantes na vida de uma pessoa. E eu quero que você grava isso, porque quando você souber disso, talvez você já ouviu isso, passou, já deve ter falado sobre isso. Os dois dias mais importantes na vida de uma pessoa. o primeiro, o dia que você nasceu. Talvez seu pai falou assim, eu nem queria você. Sua mãe falou assim, foi um acidente. Ninguém queria você. Na terra, porque quando você nasceu, João disse no capítulo 1, que não foi por vontade de sangue nem de carne, você nasceu por vontade de Deus. Sabe o que significa? Que quando você nasceu, o céu disse, olha lá, nasceu o projeto, nasceu o propósito, nasceu a eleita, nasceu a escolhida, nasceu a filha. O céu fez festa quando você nasceu. Esse foi o primeiro dia mais importante da sua vida, o dia que você nasceu. E o segundo, o segundo dia mais importante foi o dia que você descobriu por que você nasceu. O dia que você descobri qual o propósito de Deus com a sua vida, você não vai gastar mais a sua vida com coisas sem sentido. Você vai diminuir entretenimento, você vai ser pessoas, gente, isso é muito forte, porque quando você descobre por que que você nasceu, a sua mentalidade começa a vasculhar as coisas do céu. Tesouros da escuridade, Deus revela. Salmista disse que Deus revela os tesouros da escuridade para quem o busca. Então, é algo intencional. Nós temos desejo, nós queremos, mas quais são as ações? O que eu tenho feito para viver o que Deus tem para mim? Eu não descobri quem eu sou. Enquanto eu estou embaraçado com as coisas dessa vida, enquanto eu estou preso com as coisas que me acontecem, enquanto as coisas ainda me amarra, eu não descobri por que eu nasci. Porque quando eu descobri o que Deus tem com a minha vida, eu vou virar um rolo compressor. Ninguém me para, eu vou ser imparável, eu vou ser inabalável no Senhor. Por quê? Porque eu descobri, eu sou propósito de Deus, eu sou propósito de Deus e eu vou viver o que Deus tem para mim. Sai da frente, satanás. pessoas decididas que mudam ambientes, pessoas decididas que influenciam lugares. É tão legal, gente, isso. Esses dias eu estava no Egito, ano passado, fui no Egito e eu só passei, na verdade foi uma mudança de rota que teve, porque eu estava indo para um outro país. Encontrei uma amiga lá e essa minha amiga me olhou e falou assim, que legal a gente se encontrar aqui. Eu falei, é, é legal, mas eu já estou indo embora, só parei aqui e estou indo embora. Ela falou, bem que você podia ficar dois dias. Eu falei, para que você quer que eu fico dois dias aqui? Ela falou, menina, porque você não sabe o que vai acontecer aqui. Eu falei, não sei. Ela disse, eu fui escolhida para poder dar uma palestra para o povo que fala uma língua que eu nem sei essa língua e eu nem sei como é que eu vou falar, mas eu vou assim mesmo. Eu falei, você é doida? Não, você é maluca. Você sabe falar inglês? Não, você não sabe falar nada. Nem o português eu falo direito. Mas como é que você veio parar aqui? Ela falou, minha irmã, me chamaram, recebi o convite e eu vim. Eu disse, Deus me prometeu, o convite veio, agora o impossível não é comigo, não é com ele. Eu falei, gente, é maluca. E eu fiquei com um desejo de ficar tão grande, mas eu não podia porque eu tinha que pegar o voo. Depois passaram os seus dias e eu perguntei para ela, e aí, moça, o que deu lá? Ela falou, menina, você não sabe o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, eu orei naquela manhã todinha, depois que eu encontrei com você, eu orei a manhã todinha de Jesus, promessa que o Senhor me deu, o convite veio, eu cheguei, agora eu não sei nada, o que eu vou fazer. o idioma deles, o que eu vou fazer? Ela disse que quando ela chegou no auditório, tinha umas 300 pessoas sentadas, ela disse que quando ela chegou, o rapaz que estava na frente, era filho do professor, que foi professor dela, olhou para ela e falou assim, estou aqui, se precisar de mim, ela colou nele, vem cá, em nome de Jesus, você vai ser meu intérprete. Para resumir, gente, foi um sucesso a palestra dela, tanto que ela já está indo para outras nações, mas o que eu vi naquela moça aquele dia? eu vi que ela conseguiu acreditar no que ninguém acreditaria. Porque as pessoas falam, é porque eu não tenho sorte, é porque as coisas não acontecem para mim, é porque a hora não chegou, não basta você estar na hora certa, no lugar certo, nós precisamos nos tornar a pessoa certa. O mais difícil não é a hora certa, não é o lugar certo, é você ser a pessoa certa. porque a pessoa certa na hora errada vai dar o quê? Desperdício. A pessoa certa no momento certo, mas na hora, a pessoa certa na hora certa no momento certo, vai dar tudo certo. Agora, a pessoa certa na hora errada no momento certo, vai ficar desfuncional. Por quê? Porque não era o momento. Isso aqui faz com que você venha a quebrar etapas, nós precisamos saber quem somos, porque quando a gente descobrir quem a gente é, a gente vai conseguir gerar ambientes para poder colocar em prática o que Deus colocou na nossa mão. Eu acredito que cada uma de nós aqui temos talento de Deus. Cada uma de nós aqui temos algo para desenvolver. Essa tarde aqui veio quem Deus realmente tem um investimento a ser feito. Essa tarde tem pessoas aqui que Deus separou para poder entregar algo poderoso nas mãos. Mas você não pode pegar o que Deus vai liberar na tua vida aqui e para a tua casa e guardar na sua gaveta. Você tem que sair daqui marchando e entendendo. Esse é o ano. Não importa se os anos passados foram enrolados. Esse ano não vai ser. Não importa se os anos passados eu fiquei embaraçada. Esse ano eu decido. Eu não quero ficar. Eu quero sair dessa tarde ativando ambientes para viver o que Deus tem para mim. Aleluia. Se é para Jesus, aplauda dando glória a Deus. Então, Jonadab, o mau amigo. Gente que está inserido em um ambiente de incredulidade que quer fazer você desacreditar do que Deus tem para você. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Essa semana você precisa ter coragem de fazer algumas faxinas na sua vida. De cortar algumas coisas. De simplesmente ser drástica com você. Isso não, isso não, isso não. Por quê? Porque está contaminando. Porque está travando. Porque está impedindo. Você tem que pulverar seu ambiente. Limpar mesmo. Tirar. E manter uma distância considerável de algumas pessoas. Tem gente que tem que sair da sua vida. Se você não tiver coragem, você não vai viver milagre. Jesus chegou na casa de Jairo e expulsou todo mundo. Porque para viver milagre, você tem que tirar algumas pessoas da sala da sua vida. Tenha coragem. Diga para a tua irmã, diga, recebe coragem, irmã. Você tem que aprender a falar não. Não, não e não. Porque tem gente que está em um ambiente de manipulação e manipula você. Enfia em você. Coloca em você. Eu estava lá na Flórida. A irmã comprou um monte de coisa. enfiou tudo no carrinho e falou, esse aqui é o seu. Eu falei, meu o quê? Não escolhi nada. Eu escolhi para você. Não, querida. Eu escolho a minha compra. Tem gente que quer comprar e quer enfiar em você. Olha para a tua irmã e diga, que não, minha irmã. Cai fora. É? Você tem que saber dizer não. Não e não. Se a pessoa realmente gosta de você, ela vai te respeitar. Agora, se a pessoa não respeita você, ela não é digna de ficar andando junto com você. Você tem que manter uma distância considerável. Jonadab. Segundo ponto sobre Jonadab, o mau amigo. É que eu e você, como os mães, tem mãe aqui? Tem vó aqui? Só nós três que é vó. Eu tenho quatro netos. Tem uma filha de 30 anos, uma filha de 24, uma de... Espera aí, vamos voltar. É tanto filho que a gente é. Eu tenho uma filha de 30, uma de 27, um de 24, um de 14 e um de 5. Porque crente não faz filho, vocês sabem, não é? Crente faz tribo. E eu errei muito com as minhas filhas, os meus filhos. A de 30, a de 27, a de 24, eu errei demais com eles por não ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Com o de 14 e com o de 5, não. Eu tenho outro nível de conhecimento. Mas onde foi que eu errei? Por não saber que existem coisas sobre eles que não competem a eles, competem a mim, porque eles são responsabilidade de mim quando eles estão nas minhas mãos, quando eles são pequenos. Eu vejo mães que o filho faz o que quer com ela. O filho faz o que quer com ela. A filha faz o que quer com ela. Diz respeito total. Aí diz, mas é que ele disse que não me ama. Quantos anos ele tem? 13. Seu filho não sabe o que é amor. Ele vai saber o que é amor quando ele estiver pagando as contas dele, quando ele tiver o filho dele, quando estiver na casa dele. Agora não é amor que você precisa, você precisa de respeito. Ele tem que aprender a te respeitar. A gente não dá limite para os nossos filhos. A gente dá coisas, porque a gente passou tanta necessidade naquele Brasil. Teve gente que passou tanta prova naquele Brasil que veio para cá. Eu só quero que o meu filho... Eu estava andando com o Filipinho esses dias e ele viu um carrinho de ralim que no Brasil custa 700 reais. Aqui 20 dólares. Compra, meu filho. Eu fiquei pensando, é 20 dólares. Daqui a pouco eu fui... Compra, filho. Fiquei pensando, 5 dólares. Compra, filho. Compra, compra. Uma semana, três dias, o menino estava... Vamos fazer compra? A gente acostuma mal nossos filhos. A gente não dá limite para eles. Joana Dabe pode ser que esteja no celular do seu filho que você não tem mais a senha. Porque agora é a privacidade dele. 13 anos, 14, 15, privacidade? Como assim? Mas é porque ele não quer me dar... Quem é a mãe? Você percebe como estão sendo invertidos os valores? E Joana Dabe está lá dando conselho para o seu filho. Levando o seu filho para longe dos princípios de Deus. Porque você está permitindo. Joana Dabe está na internet. Está lá no computador que você deixa dentro do quarto dele que ele fica até de madrugada que ele não tem hora para dormir. Meu filho tem 24 anos hoje. Ele dizia para mim quando ele tinha 17. Eu não vejo a hora de fazer 18. Eu dizia para quê? Para me mandar no meu nariz. Eu dizia, não, filho. Não é com 18, não. É com quantos? É quando você tiver a sua casa, você pagar as suas contas e ficar fora debaixo do meu teto. E quando você estiver no meu teto quem manda aqui sou eu, rapaz. Rapidinho. Ele arrumou o teto dele. E ainda assim não manda. Porque eu chego lá e falo, que marmota é essa aqui? Já mudo tudo. Porque mãe é mãe sempre. Não adianta, né? Mas o que acontece? É que Joana Dabe está inserido dentro de lugares que a gente nem imagina para poder levar nossos filhos para longe. E Deus quer que nós venhamos nos tornar sábias e capazes para destruir os maus conselhos de Joana Dabe. Se Joana Dabe está tentando levar seu filho para longe Deus quer te dar sabedoria para trazer seu filho para perto. Eu quero declarar na sua vida que você vai sair dessa tarde desfazendo todos os conselhos de Joana Dabe na vez dos seus filhos e dos seus netos que de você para frente não haverá mais repetição de erros. Talvez de você para trás seus antepassados repetiram mas de você para frente seus filhos não repetirão os erros. Não haverá repetição de erros nessa família seus netos seus bisnetos não, 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 não haverá. Nós anulamos essa maldição. Nós destruímos essas palavras do mal contra nossos filhos. Então todos pensamentos que vêm contra nossos filhos na cabeça de Joana Dabe querendo dar para ele mau conselho nós anulamos essa tarde e assumimos o controle da autoridade que Deus nos deu para poder cuidar do que é nosso. Nós temos que cuidar do que é nosso. mas não foi o que Davi fez. Você percebe aqui que o menino está doente de desejo mas ele fingiu que estava doente fisicamente para chamar a atenção do pai. Ele não estava doente fisicamente mas ele fingiu que era fisicamente para ter a atenção do pai. Isso é lastimável. E como Davi não percebeu quem percebeu? O amigo. O amigo sempre vai estar à espreita. Quando você não percebe o diabo prepara um amigo para perceber. a minha filha que tem 30 anos hoje ela se tornou lésbica há uns anos atrás. Ela foi molhar com uma mulher 20 anos mais velha que ela. Foi a maior tristeza da minha vida. Eu fiquei 4 anos chorando, gemendo pedindo a Deus misericórdia pela forma como ela começou a conduzir a vida dela de madrugadas de ravers de droga de balada e ela foi parar no fundo do poço e eu chorava e dizia Deus como pode isso? Cria essa menina na igreja. O senhor me dizia você levava ela para a igreja mas você não encucou na cabeça dela os princípios da minha palavra. Jonadab veio e levou sua filha para longe mas eu vou te dar sabedoria para trazer ela de volta. Eu vou usar você para trazer ela de volta e foram 4 anos de muitas lágrimas e eu quero declarar que todos os conselhos de Jonadab serão destruídos aqui essa tarde. Deus nos dará ouvidos aguçados visão além dos olhos para enxergar o que Jonadab está armando contra a nossa família e nós vamos chegar primeiro porque Jesus vai nos dar capacidade de chegar primeiro. Profetiza para a tua irmã diga você vai ser mais rápida do que o conselho do mal. Diga para ela você vai ser mais veloz do que Jonadab em nome de Jesus. Esse é o propósito dessa tarde. E o que aconteceu aqui? A família de Davi agora vai entrar nesse colapso de desgraça. Ele faz isso com a moça. Eu preciso tratar isso aqui. É áreas que nós não gostamos de entrar mas é preciso porque aqui começa a cura em nós. Armários que estão fechados que nós não queremos nem lembrar a gente quer esquecer porque é assim coisas que nos dói a gente apaga a gente tira a gente quer deixar esquecido dentro de nós mas isso não é cura isso é deixar o gigante adormecido e circunstâncias vem para acordá-lo e quando ele acorda ele acorda feroz e você começa a tomar decisões que vão levar você a sabotar seu próximo nível. Então deixar ele dormindo não resolve você precisa tratar esse negócio. Ela foi abusada ela foi violentada e essa violência foi doméstica foi dentro da sua própria casa. O que ela fez aqui diante do que aconteceu? Ela disse para ele não faça isso. ela deu conselho para ele não faça isso porque não se faz assim Israel. Peça ao rei ele vai me dar você ou seja tem uma maneira certa de fazer as coisas mas ele não quer a maneira certa ele quer a maneira errada. Então ele força ela ele estrupa ela e ele faz algo pior ele expulsa ela ele bota ela para fora. E o que acontece é o texto que nós vemos ela sai e rasga as vestes ela joga a terra na cabeça e ela sai gritando pela rua. Essas três coisas que ela faz ela está cumprindo uma ordem bíblica. No livro de Devarim Deuteronômio capítulo 22 diz a Bíblia que quando a mulher é violentada agredida abusada ela precisa tomar essas três decisões. Ela rasga as vestes por quê? Porque ela está dizendo eu não sou cúmplice do ato eu não queria eu fui forçada. quando ela rasga as roupas ela está dizendo a seguinte coisa eu não sou mais quem eu era e eu não vou viver de aparência para enganar ninguém e mostrar para os outros que eu estou bem se eu não estou bem. Porque a pior coisa que tem é a gente estar fora muito bem e por dentro está muito mal. Uma hora esse negócio vai cheirar, irmã. Não dá. Não dá para esconder a sujeira o que está podre debaixo de um tapete bonito. Pode passar o tempo que for o odor vai escapar. gente que vive de aparência para poder camuflar camuflar a desgraça que está lá e aí você percebe que esse tipo de pessoas são pessoas que ferem pessoas machucam pessoas pessoas que fazem mal para outra pessoa por quê? Porque a ferida que você não trata você transmite a dor que você não cura você passa para outro e a gente começa a fazer do nosso sentimento nossa ferida pessoal nossa frustração pessoal um sentimento coletivo e o que acontece é que a gente vai trazendo pessoas do mesmo jeito para o nosso lado foi comprovado esses dias numa faculdade na Califórnia que você atrai o que você carrega você atrai eu atraio o que eu carrego como é que eles comprovaram isso? Eles colocaram dentro de uma empresa com 50 funcionários uma mulher fofoqueira e uma semana sem ela abrir a boca ela se comunicou com todos os outros fofoqueiros do ambiente só pela presença dela isso aqui é para a gente analisar quais são as pessoas que a gente atrai para a nossa vida porque a gente reclama tanto de frustração será que não está na hora de a gente analisar e pensar por que eu atrai esse tipo de gente para mim? esses dias eu fiz um acordo eu não meu marido fez um acordo com uma pessoa completamente desgovernada uma pessoa que passa os outros para trás tem um nome todo bagunçado e eu falei para o meu esposo por que a gente entrou na mão dessa pessoa? o que a gente carrega que a gente foi parar na mão dele? a gente tem que analisar por que a gente entra nesse tipo de associação? por que a gente faz aliança com esse tipo de gente? por duas coisas primeiro porque a gente não está legitimamente e profundamente nosso relacionamento com Deus a gente ora quando vai para a igreja a gente ora quando a gente tem necessidade a gente ora quando a gente precisa de uma resposta mas a gente não ora pelo prazer da companhia de Deus é raro você entrar na presença de Deus e dizer assim não vou pedir nada eu só quero ficar aqui com o Senhor adorando o teu nome a nossa oração é lista de pedido fala que não a gente vai orar a gente fala para Deus salva, liberta entra lá manda lá destrava lá mexe um documento eu mando eu ordeno em nome de Jesus amém e vai embora para o seu trabalho você nem ficou para ouvir o que Deus quer falar porque oração não é você falar para Deus o que você quer é você ficar ali até você ouvir o que Deus quer de você oração é diálogo diálogo mas nós não temos tempo mais para esperar Deus falar porque Deus demora para falar porque Deus só fala quando a gente silencia todas as vozes a voz do medo que está dentro de nós a voz a voz da incredulidade da incerteza essas vozes tem que silenciar quando você silencia todas as vozes o Senhor Deus vem e fala com você há uma chamada de Deus para educarmos os nossos ouvidos espirituais essa tarde eu quero declarar que você vai sair daqui sensível a voz de Deus em nome de Jesus profetiza para tua irmã diga se prepara para ouvir Deus falar ouvir Deus falar é valioso demais porque quem ouve a Deus não anda embaraçado quem ouve a Deus não faz aliança errada discernimento exige tempo com Deus a gente não tem tempo com Deus a gente consagra vamos lá eu vou fazer um jejum vou fazer um jejum trabalhando não irmão porque se eu tenho que trabalhar eu não posso eu não tem como agora vamos pensar você não pode tirar seis horas para ficar com Deus só você e Deus dentro do seu quarto fechado porque você tem que trabalhar não tem como não dá então você jejua trabalhando agora vamos lá se você precisar fazer o cabelo você não tira tempo se você tiver que fazer a unha você não dá um jeito e de gel que demora mais ainda olha para tua irmã diga Deus está falando irmã essas narrativas essas desculpas que a gente dá para Deus impede a gente de viver o extraordinário de Deus tirar tempo com Deus faz a gente ter discernimento sabia tirar tempo com Deus faz a gente enxergar além dos olhos a pessoa está falando e você está conseguindo enxergar por trás das palavras isso é tremendo demais mas isso só acontece se a gente tirar tempo com Deus põe a mão na tua irmã e diga se prepara para ter mais tempo com Deus irmã é isso é muito forte escreve aí tempo com Deus para você não esquecer disso escreve aí tempo com Deus eu preciso tirar tempo com Deus tem gente que fala eu já li a bíblia toda e o marido da irmã falou para mim esses dias ela leu a bíblia toda só que ela não mudou nada como é que pode ler a bíblia toda não muda nada meu Deus então nós estamos falando sobre vamos lá vamos ver quem lembra o que eu estava falando mas antes disso a irmã está no culto a irmã está na palestra quando ela rasga as vestes ela está dizendo que ela não quer mais viver fingindo que ela é o que ela não é isso aqui revela a importância de você parar de querer agradar os outros buscar aprovação das pessoas porque você se diminui para poder entrar no mundo do outro porque a gente quer ser aceito essa busca por aceitação é uma loucura gente eu nunca vi nada igual as pessoas são capazes de qualquer coisa para poder ser aceita eu fui num evento que teve lá no Brasil e era um evento bonito gospel e ia dar um troféu para um monte de cantores e pregadores e um monte de gente e a gente foi nós fomos quando nós chegamos lá parou uma limousine e ficou parado uns cinco minutos para todo mundo ficar olhando aquele monte de luz está na limousine e ficou todo mundo olhando para a limousine quem será que vai descer deve ser o Bolsonaro meu Deus uma limousine quem vai descer deve ser o Lula alguém vai descer daí fica todo mundo olhando de repente abre a porta solta uma fumata na limousine e rola um tapete vermelho aí sai uma sandália uma perna com um vestido e aí daqui a pouco a pessoa sai a gente olha oh fulana eita irmã glória a Deus ela saiu aleluia andando na passarela aleluia glória a Deus e todo mundo oh eu fiquei ali também olhando ela ganhou um troféu foi lindo foi muito bonito no final a irmã que estava comigo falou missa eu vou levar fulana aqui vou levar vai lá minha irmã eu vou te esperar aqui foi levando levando ficou eu e mais uma aí daqui a pouco vem ela descalço sem a bolsa e cadê a limousine aí eu perguntei para ela e aí irmã cadê a limousine ela falou já devolvi já até meia noite só eu falei mas aquela sandália bonita do eu seu pé ela falou não minha irmã também devolvi com a limousine era alugada mas e a bolsa e o celular era tudo alugado eu falei peraí 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 deixa eu te perguntar você alugou tudo para poder vir aqui fazer aquele show ela falou claro porque se eu chegasse aqui do jeito que eu sou ninguém ia me olhar você está percebendo o nível que nós estamos chegando olha para tua irmã e diga não é você não né irmã perguntei para ela é a gente está vivendo uma busca por aceitação uma busca então é o que é a busca pela aparência você pode perceber que quem vive de aparência compra o que não precisa para agradar quem não conhece fala que não né com dinheiro que não tem parcela em 24 vezes aqui não tem como parcelar né achei tão engraçado uma vez que nós viemos foi na segunda vez meu marido foi pagar uma conta ele foi pode parcelar no almarço a mulher falou pode e foi colocando e tirando o cartão na terceira vez ele falou não meu irmão pelo amor eu passo uma vez logo no nome de Jesus e aqui não tem isso mas as pessoas são capazes de qualquer coisa para poder entrar em lugares que elas acreditam que elas tem que estar lá Deus não quer que a gente fica com uma roupagem de que nós somos quem nós não somos nós não precisamos disso irmã se liberta disso em nome de Jesus olha para tua irmã e diga se é liberta se liberta se liberta disso ela rasga a roupa ela tira aquela roupa ela fala não não adianta falar que eu sou eu não sou mais e eu não sou cúmplice eu não aceitei eu fui obrigada esse lugar que eu estou eu não me coloquei me colocaram mas eu não vou ser conivente com isso coisa linda é gente posicionada segunda coisa que ela faz sabe o que que ela faz ela joga a terra na cabeça por que que ela joga a terra na cabeça gente isso aqui é muito forte a gente falar e eu quero que você anota isso aqui quando ela joga a terra na cabeça ela está falando de situação irreversível sabe o que é situação irreversível? aquilo que ninguém mais pode fazer nada ó cinzas é não tem o que fazer ó é situação irre versível irre reversível situação irreversível irreversível isso aqui significa o que? que não tem o que fazer mais foi destruído devastado não há mais o que ser feito quando ela joga cinza na cabeça ela está dizendo acabou eu nunca mais vou conseguir voltar só que aí vem Isaías no capítulo 61 no verso 3 e diz que se a gente entrega para Deus as nossas cinzas ele nos devolve em coroa sabe o que isso aqui significa? significa que não importa não importa o quão foi difícil foi ruim existem coisas que nós não queremos lembrar de tão horrível que foi de tão destrutivo que foi que se não fosse a graça se não fosse alguém te ajudar se não fosse o Senhor estender a mão você nem aqui estava mais teve gente que já tentou suicídio para conseguir apagar essa dor existem pessoas que estão tentando até hoje é o que elas querem não é morrer elas querem matar a dor o vazio o que está dentro delas que elas não sabem o que fazer pessoas que levam para o túmulo mas não levam para a cruz porque a cura está na cruz o Senhor está dizendo você precisa abrir a boca para falar o que te dói Deus não quer que a gente fica jogando cinza na cabeça dizendo não tem jeito não tem o que fazer acabou e fica nesse dilema dizendo eu nunca mais vou ser nada o Senhor está dizendo para nós que aquilo que para você foi destruído devastado é irreversivelmente destruído se você colocar na mão dele ele te devolve de tal forma que vai ser melhor do que foi antes na mão de Deus fica melhor do que foi antes a história na mão de Deus é ressignificada tem um novo sentido isso é sensacional todas as pessoas que chegaram até Jesus tiveram a sua história ressignificada tiveram a sua história contada depois porque já não é mais a minha história é a minha história quando Jesus entrou nela já não é mais a sua história é a sua história quando Jesus entrou nela então a sua história quer ser contada a sua história precisa ser falada por quê? porque ela se torna influência para quem vem atrás de você para quem enfrentou o que você enfrentou as pessoas me perguntam por que Deus permitiu isso e eu digo Deus permitiu isso porque ele tem um propósito através disso muitas curas muitos milagres muitas restaurações muitas pessoas serão saradas quando ela joga cinza na cabeça ela está dizendo a seguinte coisa esse trauma nunca mais vai me permitir sorrir de novo e ela perde a voz porque o abuso é o único trauma que vem tão forte na vida de uma pessoa que o primeiro sintoma do abuso é a perca de fala é a perca de voz porque a voz sempre teve função social o falar o propósito de falar é muito importante porque quando a mulher fala o corpo sara mas quando a mulher se cala o corpo fala e quantas mulheres nós não estamos vendo o corpo falar porque ela se cala quando eu casei eu quebrava a casa o primeiro ano do meu casamento não foi fácil foi muita briga mas muita confusão nós dois brigavam eu brigava ele não fazia nada coitado o Felipe sempre foi quieto se já tem alguém profetizou pra mim disse assim ai Deus vai pegar esse marido seu que ele te espanca eu falei minha irmã é mais fácil eu bater nele você não está entendendo nada mas ele sempre foi muito centrado muito quieto e eu sempre fui da pá virada fui doida hoje eu estou melhorando estou melhorando estou chegando lá 1% todo dia mas eu quebrava os pratos eu quebrava a casa toda e ele via a casa toda quebrada ele olhava pra mim e dizia pra mim assim e tu vai pregar ainda? eu dizia eu vou saia dali ia pro púlpito e pregava eu saia do púlpito com a voz de Deus me dizendo essa não é a melhor versão de você Luciene essa não é quem eu chamei você pra ser mas eu vesti uma roupa uma máscara me escondia atrás do dom e o senhor sempre me repreendendo Luciene você precisa deixar de ser quem você é eu dizia eu tenho trauma eu tenho dor eu tenho ferida e o senhor me dizia porque você está fazendo a situação ser irreversível porque você não apresenta pra mim você precisa tratar isso aí Luciene e eu como é que eu vou tratar isso e o senhor começou a me dizer sabe porque você age assim? porque você tem uma alta imagem a forma como você se vê você se vê como seus antepassados se via a sua autoestima o que você sente em relação a você mesma é o que você ouviu da sua infância que você era feia que você não quer ser nada que você era burra isso aí tudo se tornou verdade pra você então você tem vícios emocionais como assim senhor? e eu fui buscar respeito disso e quando eu comecei a me ler eu disse meu Deus que derrota de gente que eu me tornei porque eu me escondia atrás do dom mas eu tinha doenças feridas terríveis na minha alma e por isso eu tinha um mecanismo de defesa eu quebrava tudo pra poder tentar melhorar apaziguar aquela dor que eu sentia que eu não sabia como tratar ela talvez você não quebra a casa mas você fala palavras que machucam que ferem que arrebentam uma pessoa talvez você nem fala mas seu comportamento tem gente que mata na unha tem gente que mata no olho assim ó já viu gente que era pra você assim ó se você não tiver Deus na vida meu irmão ó é tiroteio pra todo lado tem gente que te mata na unha mata no olho e aí você fica como? você fica chateado porque você não entende você tá fazendo tudo certo esse marido te trata assim esse filho te trata assim e você acaba vivendo dentro desse sistema sabe de mediocridade que não deixa você romper não deixa você ir e aí o que acontece com isso? acontece que com isso você começa a desenvolver olha o que que acontece com você você começa a desenvolver isso aqui ó e é sobre isso que está a cura o que que acontece conosco? faz esses três círculos aí pra você chegar em casa e olhar pra ele tudo que você tá escrevendo você tem que anotar e levar faz esses três círculos pra você saber o que acontece quando você está tendo ações baseado a traumas que estão aí dentro de você que você não consegue tratar como é que você sabe que é um trauma? quando você sofre o impacto de alguma coisa e te arremete lá atrás e você age ao contrário da sua natureza você não grita você fala baixo você conversa normal mas quando te arremete a alguma coisa que vai lá nesse trauma que você não conseguiu tratar o seu comportamento é como? é explosivo é tóxico quer ver um? vamos fazer um exemplo aqui você cuida desse marido dessa cara desse filho você é uma mãe maravilhosa uma amiga uma companheira mas quando seu marido faz algo que te leva a esse trauma não tratado que está incubado dentro de você o que acontece? como é que você reage? não vou fazer comida não ele vai passar fome porque sem mim esse homem não é nada ele vai deitar agora na sala nesse corpite aqui ele não vai trocar aqui para ele você começa a ter esse tipo de comportamento essa não é você mas aí você está o que? tendo ações isso é o básico existem coisas muito piores do que isso eu tenho irmãs que botam o marido para dormir na rua tranca toda a casa tem irmãs que trocam a fechadura da casa você não está rindo de você não em nome de Jesus ó ações você tem traumas então quando se arremete a esse trauma não curado seu comportamento é como? tóxico ó você começa a ser tóxica você começa a ser tóxica o que é uma pessoa tóxica? manipuladora o que é uma pessoa tóxica? uma pessoa que não dá o benefício da dúvida ela espalha o que ouviu você ficou sabendo o que eu fiquei sabendo que fulano falou quem falou fulano de Beltrano que falou pra Beltrano a fonte não é confiável por que você está repetindo isso? porque você está sendo tóxica todas as vezes que você for falar você tem que pesar suas palavras porque você e eu seremos provados no que nós falamos se você julga a pessoa baseada a uma fonte que você nem sabe se é verdade isso vai acontecer com você então vigia presta atenção olha pra você e fala peraí isso que eu estou falando será que não é tóxico? eu não estou matando alguém por quê? porque Deus falou pra Caim Caim a sua marca vai ser essa todo mundo fala qual é a marca de Caim? a marca dele é que tudo que ele lançava na terra não produzia não tinha força a semente dele não tinha força por quê? porque ele matou seu irmão e lá Tiago vai dizer que a gente mata nosso irmão com a nossa língua então tem gente que trabalha mas não prospera por causa da língua é gente tóxica por quê? que a pessoa ela não é tóxica tá? porque uma coisa é ser outra coisa é estar 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 é tempo estado temporário vai passar ser é essência é quem você realmente é então você não é tóxica mas você está sendo por quê? com o trauma que você não trata então você fica jogando cinza na cabeça outra vez jogando cinza na cabeça quer dizer se reivitimizando você não sabe o que eu passei há 20 anos atrás há 50 anos atrás eu tenho uma família que são três pastoras cada uma está num estado lá no Brasil e uma briga com a outra mesmo estando distante uma em cada estado e o pai que eu passo ao presidente fala pra mim missionária eu não entendo por que essas três brigam tanto e um dia fazendo mentoria com elas eu descobri que as três elas vivem nessa disputa pra ter o coração do pai porque o pai deu pra do meio um dinheiro pra comprar a casa e não deu pras outras duas isso tem 20 anos e 20 anos elas brigam elas brigam tudo porque o pai deu pra uma e não deu pras outras duas o que que acontece aqui é que elas estão tóxicas elas não são porque elas estão cultivando esse trauma algo que aconteceu lá atrás que não é tratado quando você fica se revitimizando você não sabe o que eu sofri você está alimentando o seu ego com adubo se fazendo de vítima e isso não deixa você crescer não deixa você ativar não deixa você sobressair olha José José merecia viver o que ele viveu ele não merecia mas ele ficou lá falando pra faraó seu faraó eu nem sei como é que eu vim parar aqui porque ele falou isso ele chegou ali como resolucionador de problema ele chegou ali pra resolver ele não abriu a boca pra contar as mazelas dele por quê? porque ele tratou todo o trauma dele então as ações dele não é baseada em trauma as ações dele é baseada nos sonhos que Deus deu pra ele quando ele chega diante de faraó ele abre a boca e dá uma informação com instrução porque a revelação foi forte mas a instrução foi mais forte ainda ele falou pra faraó a revelação é essa usa essa revelação e faz assim 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 faraó foi arrancando o anel do dedo e falou rapaz eu nunca vi um homem que nem você você é o homem você é o cara por quê? porque José foi maior do que a perseguição dos irmãos José foi maior do que o poço José foi maior do que o mercado de escravos José foi ressignificando foi dando um novo sentido ele foi maior do que a injustiça da mulher de Potifar ele não ficou lá dizendo não merecia isso porque estou passando por isso não ele foi maior tanto é que onde ele chegava ele botava a mão e Deus a abençoava esse é o nosso desafio profetiza pra tua irmã diga você é maior do que esse problema fala pra ela você é mais forte do que essa dor então não fica jogando cinza na cabeça sem ficar se revitimizando Deus não quer isso pra nós Deus quer que a gente joga na mão dele pra ele nos devolver em coroa e a gente ter ações baseado não mais a traumas mas aos sonhos e as promessas que ele nos deu porque se você não fizer isso suas ações baseadas ao trauma além de deixar você uma pessoa tóxica deixa você uma pessoa desanimada pode ver que a pessoa tem ânimo pra tudo tem ânimo pra ir pro shopping pra ir pro mall tem ânimo pra tudo mas na hora das coisas espirituais ela fica no cu dormindo assim pesado o cu hoje eu fui numa vigília irmã que eu perguntei pra irmã você dormiu a vigília toda você trabalhou o dia todo ela falou pior que eu nem trabalho então tu tá morta mesmo tá morta por quê? o que que acontece? a pessoa fica desanimada porque as ações dela é baseada no que ela não trata então pra aquilo que ela deveria botar energia aquilo que ela deveria gastar tempo ela não tem porque ela gasta tempo com tudo que não agrega valor e o que é importante não sobra tempo não tem energia tá morrendo dá o cloro na tua irmã diga né tu não né irmã perguntei pra ela desanimada não minha irmã a gente tem que ser desanimada porque é ruim porque é bom a gente tem que tá ó conta comigo vamos lá vamos levantar tô aqui ó olha aqui deixa eu contar pra vocês eu tô há 25 dias 23 dias aqui eu já fui pra vários estados tem lugar que eu chego porque eu não dou tempo nem de tomar banho eu chego já do jeito que eu tô o pastor foi me buscar no aeroporto eu já tô pronta querida eu já ando pronta porque se a mala extraviar acontecer qualquer coisa eu já tô pronta porque Deus me chamou pra andar pronta você não pode se embaraçar você tem que entender que o que Deus tem com a sua vida exige você ânimo ânimo dá um cutucão na tua irmã diga se anima irmã em nome de Jesus se anima se anima pro que Deus tem pra você se anima mas tudo isso depende disso aqui que você tem que tratar ó eu tô falando e você vai olhando pra dentro de você pra você abrir esses armários esses armários tem que ser abertos tem que fazer essa faxina hoje porque está dependendo do seu próximo nível quando você não trata isso aqui ó que tá aí dentro foi algo que aconteceu na sua vida você tem que saber se isso dói ou não tem gente que fala assim eu já perdoei mas eu não quero nem ver que você ouviu eu atropelo não eu nem falo mais nesse assunto pra mim já acabou ah mas você sabe que lá dentro de você você fala ah mas aquela miserável tá viva até hoje não acredito que não morreu não adianta irmã é mais que palavras são ações ações então se você não trata você é tóxica você está tóxica você não é você está você está desanimada você não é você fica desanimada você acaba estando desanimada e além de ser tóxica desanimada você é uma pessoa que não tem recurso você não tem recurso pra o que é importante você não tem pode perceber que gente que não trata isso aqui o comportamento dele é sempre sem recurso tem recurso pra tudo parcela dá um jeito pede emprestado mas pro que é importante aí não tem dinheiro minha irmã tem que fazer um investimento ai eu não tenho dinheiro e essas pessoas perdem oportunidades valiosas na vida gente eu falei pra minhas alunas o que eu mais faço hoje é investir em conhecimento é investir eu vou pra um lugar vou pra outro fiz um ano de mentoria com a Joyce Meyer meu Deus do céu que coisa maravilhosa te ativa esse tipo de gente você fica eletrizado quem encosta e você leva choque faz assim na tua irmã e diga dá choque em nome de Jesus dá choque é pode perceber eu coloquei no meu coração que eu vou ler de 3 a 5 livros por mês por quê? porque é só cortar o entretenimento eu aprendi que Deus me deu 24 horas todo mundo que tem aqui tem 24 horas e não importa se é rico se é pobre se mora na Europa no Japão na Ásia todo mundo tem 24 horas quem tem 25 horas aqui levanta a mão quem tem 22 todo mundo tem 24 então por que que pra uns dá e pra outros não dá administração administrar o tempo quando você acordar você tem que fazer as 5 coisas mais importantes porque você acorda cheio de energia depende de como você vai dormir aquilo que eu te disse prepara a sua noite quando você vai dormir acorda já pensando em coisa boa você já acorda agradecendo orando tirando o seu tempo com Deus orando oh glória aleluia você não acorda assim ai não queria acordar meu pai tá desanimado o frio lá fora meu pai não você já acorda animado vem frio que eu tô queimando é assim mas você já acorda desse jeito então quando você acorda desse jeito o que vai acontecer? a probabilidade de você ter um raio de alcance é maior sua visão é ampliada você enxerga possibilidades então você começa a ter recurso pra coisas importantes porque você está gastando o seu tempo com coisas importantes é um imã gente se você gasta seu tempo com coisas importantes coisas mais importantes vão vir no seu caminho se você gasta seu tempo com coisas que são valiosas mais coisas valiosas vão vir na sua vida e você precisamos entender isso se você gasta tempo ai mano vou pro culto que já fui de manhã e a noite eu vou assistir Faustão a noite vou assistir o nome daquele jornal que passa todo domingo mas você não assiste não? a irmã assiste tá vendo? é pode até que não seja esse mas seja um outro programa nós precisamos entender que essas coisas roubam da gente tiram da gente a nossa energia que deveria ser gasto em coisas importantes Deus está alinhando as nossas escolhas aqui essa tarde eu não vim aqui pra passear eu vim pra ser boca de Deus Deus está nos reposicionando pro novo que ele vai nos entregar eu preciso de água pelo amor de Deus vou ter uma água pra mim então quando você gasta tempo pra o que é importante você tem recurso um recurso escute recurso eu quero declarar que você vai ter recurso pra o que é importante pra tua vida todas as grandes oportunidades que vão aparecer na sua vida você vai ser a primeira da lista é porque nós temos uma cultura ai eu vou ver se dá pra ir daqui a pouco não sobra lugar ai menina eu fui lá ver mas não tinha mais espaço você foi a primeira a ser convidada infeliz por que que tu não foi? por que que você não se inscreveu? você ficou ai você ficou gastando seu tempo não vou fazer fazer aquilo outro e deixou pra última hora não você vai ser antecipada você vai ser a primeira quando chegar lá a pessoa vai assustar ai você aqui acontece comigo direto quando eu sou no Alphaville é por que? porque eu morava lá no fim do mundo e eu ia pra Alphaville três, quatro horas de carro pastor Isaac eu dizia meu marido estou indo e eu ia chegava lá eu pulava glória a Deus aleluia e saia de lá ativada dirigindo meu carro dizendo estou morta estou quebrada mas estou feliz estou ativada o que aconteceu? Deus me trouxe pra uma das regiões mais importantes que tem na capital de São Paulo gastando um pouquinho mais do que eu gastava morando onde eu estava morando por que? porque Deus me deu recurso e eu quero declarar que Deus vai te dar recurso nessa tarde olha pra tua irmã e diga se prepara pra ter recurso irmã porque você não vai gastar dinheiro você vai investir seu dinheiro no que é importante glória a Deus aplauda Jesus mas pra isso nós temos que tratar isso aqui nós vamos fazer uma pausa agora vai ter café? ih meu Deus vamos um cafezão agora fazer uma pausa mas eu quero que você pense sobre essa palavra o que aconteceu na sua vida que você se tornou essa pessoa? será que essa pessoa que você é? é de fato quem Deus quer que você seja ou você está tendo ações baseado ao que você não tratou? você vai voltar daqui a pouco e aí o pau vai quebrar na caixa de noca que nem dizia minha avó porque você não vai sair daqui carregando isso aqui em nome de Jesus essa bagagem você vai abrir mão dela hoje não importa se foi na sua infância se foi na sua juventude ou se está sendo agora que você é adulta você não carrega mais essa bagagem porque você não vai mais estar tóxica nem desanimada e nem ser recurso essas três áreas da nossa vida Deus vai tratá-la hoje em nome de Jesus pode tomar seu café pode tomar o café depois a gente volta e aí pessoal tudo bem com vocês eu vim aqui contar para vocês a experiência maravilhosa que eu estou tendo nessa conferência e é muito bom a gente ser lembrado que a gente nasceu para ser exatamente quem Deus quis que a gente fosse então assim como a gente pensa a gente é e é isso que a gente está aprendendo aqui a controlar nossas emoções a aprender como ter o fruto do Espírito na nossa vida e ser mulheres de provérbios igual Deus fala para a gente ser a mulher sábia que edifica a casa beijo para vocês Olá gente me chamo Aline Mendes estou aqui na mentoria da Igreja AD Calvário está sendo uma experiência maravilhosa nós tratamos nossos traumas nos curamos de dentro para fora para que outras mulheres também sejam curadas através das nossas experiências e através dessa manifestação da presença de Deus com essa palestra grandiosa espero que você esteja da próxima vez um grande abraço está sendo maravilhoso essa experiência nós sempre trouxemos pessoas de bagagem né ela eu conheci ela estava desse tamanho assim ó né nenenzinho receba ela com muita alegria é isso aí nós precisamos ser mulheres assim ativadoras olha para tua irmã diga você é ativadora irmã você é uma ativadora não aceita menos do que Deus tem para você não aceita não importa não importa a família que você veio o que importa é a família que está vindo de você você pode ter vindo de uma família com muitas repetições de erros coisas que você não tem mais nem validade para você não tem a ver com eles seja grata a Deus pela vida deles porque através deles veio você mas agora foca na família que está vindo de você porque essa sim vai deixar um legado essa sim vai marcar a história a minha família mora há 60 anos no mesmo lugar e as pessoas diziam quando Deus fez essa rua que ele jogou todo o lixo ali tudo que não presta mora naquela casa e aí Jesus olhou e disse eu só preciso de um aí dentro e ele achou a mim hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor então eu entendi que não tem a ver com os meus antepassados tem a ver com a minha vida em Deus e através da minha vida eu estou vendo Deus fazer coisas tremendas na minha casa nós concluímos aqui a nossa tarde já chegando agora nessa segunda parte falando sobre traumas todos nós temos traumas a Bíblia narra histórias de pessoas traumáticas a Bíblia mostra histórias de pessoas que sofreram grandes impactos na vida mas perceba que não foi o que elas viveram mas quem elas se tornaram e é isso que eu quero que você pense doeu foi difícil mas quem eu tenho sido quem eu tenho me tornado porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida toda a diferença na sua vida vai fazer a partir desse pensamento então identifique-se se você está tóxica identifique-se o seu comportamento as suas ações as suas escolhas são baseados nos traumas que você ainda não tratou veja-se se você não está desanimada para as coisas que são importantes você viu isso aqui serotonina oxitocina isso tudo é importante o cérebro necessita quando falta isso vem doenças psicossomáticas depressão ansiedade e muitas outras recurso nós precisamos avaliar essas três coisas na nossa vida então você anotou essas três coisas quem anotou diga amém agora vamos lá como que eu faço para vencer esses traumas Tamás jogou cinza na cabeça era irreversível mas nós falamos que aquilo que é irreversivelmente destruído aquilo que foi irreversivelmente devastado se nós apresentarmos a Deus ele vai fazer virar coroa o que é coroa coroa é diadema diadema Estefanos está falando de algo que é realeza algo que é visto que é notado que é desejado algo que todos nós queremos quem é que não quer coroa quem é que não quer ter uma história de superação uma história a ser contada todos nós queremos mas há um processo e nós precisamos avaliar qual é o processo como que eu faço então para poder vencer tá bom eu identifiquei do CN minhas ações estão tóxicas né eu tomei desanimada eu de fato não estou tendo recurso não estou investindo recurso para o que é importante na minha vida como é que eu faço para poder dar a volta por cima olha para tu irmã você está preparada irmã um novo nível de mentalidade novo nível de mentalidade isso aqui é tão sério você percebe que Paulo vai falando do capítulo 1 ao capítulo 12 acerca do evangelho Paulo está falando com o povo de Deus que está na cidade de Roma ali havia muitos judeus muitas pessoas que estão tentando arremeter o ensino de Paulo ao judaísmo e Paulo diz escuta escuta não dá para explicar para vocês o que eu quero falar com vocês com esse nível de mentalidade que vocês estão é necessário transformar e renovar a mente você percebe que Paulo não diz que é Deus que vai renovar sua mente ele diz que é uma decisão intencional de cada um renovar e vós ou seja Deus passou para você ele deu a você o livre-arbítrio de querer ou não porque você pode não querer você já leu o livro da Carol Deckman onde ela fala sobre mentalidade enrijecida gente eu nasci assim eu vou morrer assim esse tipo de pessoa não tem como mudar o nível da sua mentalidade porque está enrijecido e não é porque ela não pode é porque ela não quer porque tudo é possível ao que quer ao que deseja porque Deus não responde necessidades Deus respondesse necessidade os hospitais não teria ninguém doente não teria ninguém passando fome Deus responde fé vai em paz a tua fé te salvou a tua fé te curou fé o que é fé é o ato de crer porque fé não é algo que está no subjetivo a fé tem que ser objetiva tem que ser aquilo que causa ação isso é fé você recebeu uma palavra então você caminha agora sobre essa palavra que você recebeu então é algo intencional é necessário um novo nível de mentalidade nós não podemos se tornar quem Deus nos chamou para ser com um nível de mentalidade passado para resolver os problemas que você tem hoje você precisa de um novo nível de mentalidade para se tornar uma ativadora das coisas de Deus na terra no ambiente que você está precisa mudar mentalidade como é que eu faço para mudar mentalidade você precisa fechar ciclos precisa fechar ciclos você tem que ter coragem de abrir mão de algumas coisas que estão atrapalhando você de fechar essa página terminar esse capítulo para ir para o próximo capítulo Josué estava no capítulo 7 lamentando uma perca insuperável e Deus falou para ele por que você está aí prostrado rapaz a história não termina no capítulo da derrota tem um capítulo novo da tua história chegando aí mas você tem que se permitir como mudando a sua mentalidade existem três tipos de mentalidade se você puder anotar mentalidade mínima mentalidade bom já é suficiente e mentalidade excelente o que é mentalidade mínima pergunta para o teu irmão o que é mentalidade mínima irmã é muito importante a gente falar sobre isso aqui porque essas coisas vão fazendo a gente ter uma análise de qual tipo de mentalidade qual o meu modelo de mentalidade será que a minha mentalidade é mínima será que a minha mentalidade ela é o bom já é suficiente será que a minha mentalidade é excelente eu quero que você analise não a mentalidade da irmã que está do lado mas a sua a sua mentalidade ela é mínima o que é mentalidade mínima é aquela pessoa que faz o suficiente para poder passar é aquela pessoa que só quer conseguir escapar então ela não vislumbra o futuro ela só quer se ver livre do que ela está vivendo hoje esse tipo de pessoa tem mentalidade curta ela é imediatista tudo o que ela quer é escapar do momento atual e o que acontece com a pessoa que tem a mentalidade assim é assim mas se Deus me desse uma casa não precisava nem de banheiro nem de garagem mas só me escapar disso aqui olha para você com a mentalidade mínima medíocre uma mentalidade mínima ela acolhe recompensas mínimas é isso que você quer para você então é necessário sair do mínimo para uma mudança de nível e como é que eu faço isso? você precisa avaliar esse nível de mentalidade que você tem você tem que intencionalmente dizer eu não quero mais pensar assim e como é que eu faço? não apenas não querer você tem que ter coragem de dizer para você mesma eu quero mudar minha mente porque tudo começa com um desejo com um apetecer com um querer quando Jesus chegou lá no tanque de Betesda ele perguntou para o homem que estava lá há 38 anos você quer ficar curado? essa pergunta parece ilógica porque o cara está ali há 38 anos no lugar da cura por que Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado ou se ele frequenta o lugar da cura? se há 38 anos ele é levado até lá porque Jesus sabe que a nossa mente entra em formas e em formas nós nos adequamos muito rápido a gente se acostuma rápido no começo a gente acha ruim fica difícil depois se acostuma tem gente que acostumou com a máscara que nem consegue viver sem máscara mas a nossa mentalidade é assim nós seres humanos somos assim então para poder conseguir sair disso é necessário três coisas primeiro investigar a consciência Deus colocou dentro de nós a luz da consciência não precisa ser crente para saber o que é certo e o que é errado todo mundo tem consciência você tem que investigar a sua consciência tem tua cabeça no travesseiro pensa o que eu fiz de errado hoje? o que eu preciso melhorar? essa pergunta você tem que fazer para você mesma quando você começa a investigar a sua consciência ela começa a falar mais com você o psicólogo renomado que ganhou o prêmio Nobel agora ele é um judeu e ele falou uma coisa muito sensacional ele disse que quem não conversa com você mesmo é louco nós precisamos conversar com a gente mesmo a consciência precisa ser avaliada ela precisa ser consultada e segundo se você não ouve a sua consciência Deus para não te perder ele vai usar a palavra dele para te confrontar para te alinhar ou ele vai usar um profeta para enfiar o dedo no seu nariz não brinca não que tem profeta de Deus na terra ainda Deus levanta o profeta para quê? para nos livrar do buraco para não deixar a gente cair naquela mazela porque essa mentalidade mínima pode levar você a tomar decisões que vão te custar uma vida toda para tentar resolver quantas pessoas que não estão anos e anos tentando resolver o mesmo problema mas não consegue sair daquilo se você não ouve a consciência se você não ouve a palavra o profeta de Deus então Deus vai usar meios drásticos um acidente uma doença eu fui orar no hospital para uma pessoa e quando eu coloquei a mão nela o Espírito do Senhor Deus me disse ela está aqui para que ela não perca a alma dela e eu disse para ela você sabia que você está aqui para não perder a sua alma ela começou a chorar depois ela foi me contar a história eu disse meu Deus Deus fez tudo para aquela pessoa entender o caminho certo mas ela foi insistindo porque tem gente que é teimosa eu acho que aqui em Fall River hoje não tem Jesus mas tem gente que é difícil Deus está falando Deus está usando Deus está pegando até a natureza Deus está mexendo o tempo nas estações para fazer essa pessoa entender que ela tem que fazer a volta que ela está indo para o caminho errado e a pessoa não ouve então mentalidade mínima atrapalha os planos de Deus só que tem gente que tem a mentalidade o bom já é suficiente o que significa isso o bom já é suficiente pessoas são movidas pelo bom já é suficiente é aquela pessoa que procura fazer boas obras mas no nível médio elas fazem boas tarefas suas tarefas rotineiras elas querem o que? bom lugar um bom emprego um bom cargo essas pessoas não estão dispostas a fazer um esforço extra eu já estou fazendo o meu suficiente eu estou dando o meu máximo esses dias um aluno nosso da turma 29 ele falou Luciene eu estou muito chateado hoje porque eu dou 15 minutos para os meus alunos para poderem ver o que eu posso ajudar eles nos conflitos e ele me disse que o patrão dele na empresa que ele trabalha há nove anos o chefe dele chamou ele e falou para ele você tem um comportamento péssimo para o cargo que você atua o cargo que você hoje ocupa é vergonhoso com o comportamento que você tem ele disse muda o seu comportamento senão eu vou ter que despedir você ele ficou chateado eu falei porque você está chateado ele falou porque ele fica me acompanhando na hora do almoço o jeito que eu como porque ele fica chugando a minha roupa porque ele está achando ruim o jeito que eu converso com os demais e eu disse você está tão focado na sua mentalidade bom já é suficiente que você não está avaliando que não é o que ele falou mas quem falou o que ele falou não é o mais importante mas quem é que falou como assim Luciene para de ouvir o que falaram e preste atenção em quem é que está falando quem está falando é o seu chefe rapaz ele é poderoso ele é a empresa são 120 empresas no mundo em vários países e só tem 5 donos ele é um dos donos o homem não anda de carro ele anda de helicóptero você trabalha 9 anos nessa empresa você nunca passou do terceiro andar o prédio tem 15 andares o homem desce lá em cima no helicóptero e ele desceu aqui embaixo no terceiro andar para chamar sua atenção e você está aqui irritadinho bravinho porque ele está falando que a sua postura não está alinhada você deveria ficar feliz você deveria falar uau meu chefe está pegando meu pé aleluia ele olhou para mim e falou não estou entendendo então eu vou te explicar se ele está pegando o seu pé é porque ele está vendo que você tem potencial para mais rapaz ele está te esticando está dizendo para você o bom não é suficiente você pode mais olha para tua irmã e diga para de se doer minha irmã é um crente mimimi que eu não dou conta não ai estou pegando meu pé a igreja eu vou sair dessa igreja não para lugar nenhum não cresce não produz não evolui porque fica se doendo tem gente que se dói demais esse tipo de gente nunca vai viver o extraordinário de Deus eu quero te ensinar essa noite porque eu aprendi na porrada com o papai do céu e comigo o senhor não fala assim ei filhinha eis que te digo não Luciano ou tu se abruma ou tu vai morrer decida é assim comigo olha para alguém e diz com você também né fala a verdade é e aí ele falou e agora o que eu faço eu disse meu filho vai fazer um curso de etiqueta vai 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 pensar como é que você pode fazer para se comportar melhor para se postar melhor seu patrão está se exigindo vai lá e faz o que ele está dizendo ele foi entrou no curso se preparou três meses depois o patrão dele olhando para ele ele recebe um telefonema na parte de baixo para ele subir para a cobertura ele subiu foi para a cobertura quando ele chegou lá uma mesa enorme que ele nunca tinha visto até então o patrão dele de pé falou para ele senta aqui aqui ele falou aqui do meu lado ele disse para todo mundo os acionistas da empresa esse daqui agora é o meu mais novo secretário pessoal e agora ele está ganhando cinco vezes mais do que ele ganhava inclusive ele viajou para a Alemanha ontem olha para tua irmã e diga o bom não é suficiente irmã Deus tem mais para você o senhor está falando conosco não se contente com o que é bom mas comece a se preparar para algo maior não se limite não se limite tem que mudar a mentalidade o bom não é suficiente mas tem gente que tem mentalidade excelente eu quero ter essa mente quem quer também deixa eu ver o que é mentalidade excelente do CN aqueles que querem grandes resultados grandes resultados grandes casamentos grandes oportunidades pessoas que pensam a nível alto pessoas que veem como águia águia não vê a tempestade eu peguei um voo de Washington para cá porque eu pensei meu Deus esse voo vai cair as asas vão fazer vai 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 eu falei Jesus as asas tem que ser de aço e tem que ter mais dois anos desse lado e mais dois daquele meu Deus do céu o que que foi isso e como começou a abrir os compartimentos e cair as bagagens eu disse Jesus eu tenho que chegar lá nas irmãs hoje eu tenho que voltar para casa o que que desespero eu nunca passei por um medo como eu senti hoje um temor aí eu lembrei peraí peraí quem está no controle da minha vida é o Senhor essa tempestade não vai parar o que Deus tem para fazer na minha vida então talvez a sua aeronave está chacoalhando a sua vida está balançando isso significa que você está saindo desse nível para vir para esse porque todas as vezes que nós estamos prestes a mudar de mentalidade as coisas começam a chacoalhar e se quebrar a nossa volta se as coisas estão ruins é sinal de que elas vão ficar boas então essas pessoas elas se recusam a serem significantes gente com mentalidade excelente são criativas ó eu peguei uma bolsa que estourou uma alça e eu levei num lugar levei em outro em outro não deu para trocar não tem o que fazer não dá para arrumar não dá para arrumar a bolsa é de uma marca que tem lá no Brasil que chama Carme Stacks eu ganhei essa bolsa e eu fui numa cinco Carme Stacks para trocar e ninguém troca ninguém troca ninguém troca eu entrei na loja de uma outra marca que não tem nada a ver com essa ela olhou para mim e falou olha a gente arruma várias marcas várias bolsas aqui de marca a gente não tem essa peça mas se a gente trocar essa e colocar essa ela trocou toda a parte que estava quebrada da bolsa colocou uma parte nova a bolsa ficou mais bonita do que era gente criativa eu quero declarar que você vai sair desse culto dessa conferência uma mulher criativa uma mentalidade excelente porque pessoas que tem a mente excelente elas não apenas fazem o que é pedido mas elas estão sempre à frente elas encontram uma maneira de irem acima do que é requerido ou que foi pedido nós precisamos Jesus disse isso se alguém te pedir para andar uma milha dá duas se alguém te pedir a capa dá túnica também como assim Jesus eu vou ser bobo não surpreenda as expectativas das pessoas ao teu respeito falaram para você eu comecei sendo faxineira na igreja que eu congregava a igreja que eu nasci eu fui faxineira cinco anos e seis meses ninguém sabia meu nome era faxineira chama faxineira faxineira o menino vomitou aqui faxineira desentope aqui eu cuidava de uma igreja com três mil membros e vários banheiros e toda a parte da escola do ensino fundamental eu corria com balde com vassoura porque não dava tempo de eu ir lá buscar a vassoura e o balde então eu já pendurava tudo em mim eu era uma almoxera e fada ambulante minha mãe diz que ria de mim quando eu saia de casa que eu já saia pendurando as coisas aqui eu pendurava a vassoura eu dava um jeito eu tinha tinha uma capa que meu tio fez para mim de lona e essa capa eu pendurava tudo então tem que desentupir já estava o negócio para desentupir aqui tem que levantar estava tudo em mim saco de lixo vassoura e o povo ria o povo ria e o pastor disse menina você tem que ensinar outra pessoa eu falei por que pastor ele falou porque gente que nem você tem que treinar pessoas ele me deu essa palavra na faxina e eu quero declarar na sua vida que você vai ser daqui com uma mente tão excelente e quem encostar em você não vai apenas crescer mas vai levar outros também ao crescimento aí eu me tornei obreira das pastoras ele me colocou na porta para tomar conta então eu tinha que ficar com os braços assim eu ia lá no estacionamento e elas vinham colocando todas as bolsas eu chegava na igreja aí eu colocava as bolsas das pastoras que é a bíblia ele dizia para mim além de fazer isso você tem que dar água eu comprava água de coco getoreide ele dizia para mim quem mandou você fazer isso eu dizia é que servos de Deus tem que ser bem cuidados as pastoras que eu carregava a bolsa delas hoje elas me convidam para os congressos delas congressos grandes no Brasil duas mil cinco mil quinze mil pessoas estou eu lá quem? e elas falam essa menina que vai pregar carregava a minha bolsa por quê? porque eu carregava com excelência eu aprendi com Pedro que tudo que a gente faz tem que ser como se fosse para o Senhor essas pessoas que tem a mentalidade excelente então não é a aprovação do homem eu não vou fazer porque ninguém me vê essa visão te leva a mediocridade eu vou fazer como se fosse para o Senhor se é para o Senhor como é que você faz? do melhor a pastora não vai ver o pastor não vai ver o líder não vai ver meu patrão não vai ver mas o Senhor vai ver e é Ele que vai me mudar de nível Ele que vai me honrar Ele que vai me colocar no outro patamar olha para tua irmã diga pega a senha pega a senha pelo amor de Deus não faz só o que é requerido não sobressaia porque quando Deus nos põe no deserto é para nos ensinar a vencer a nós mesmas Deus quer que nós venhamos nos tornar mulheres que possam ser a mulher de provérbios 31 é 31 não é? olha o que aconteceu com Tamar gente nós estamos falando da história dela para poder tratar sobre esses assuntos ela parou no trauma o texto diz que ela terminou a vida dela desolada desolada é morrer na própria tristeza porque ela não quis ressignificar e porque ela encontrou o irmão dela e mandou ela calar ela estava fazendo o certo ela estava fazendo o que a lei mandava gritar ela tinha que gritar porque é bíblico é lei mas quando ele manda ela calar ela se cala e por isso ela acaba na própria tristeza porque calar se você pode falar o problema gente é que os sensacionalistas usam textos isolados da bíblia para dizer que o ganho da mulher seja sem palavras ai meu pai eu quero morrer quando eu escuto isso porque o ganho sem palavras é no sentido soteriológico é no sentido de ganhar a alma dele é no sentido de salvação no sentido de que você não pode fazer a obra do Espírito Santo quem faz a obra do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo mas a mulher modesta a mulher honesta a mulher que tem um comportamento alinhado com o Espírito Santo essa mulher pela sua postura ela ganha sem palavras só com exemplo mas não no sentido de ser agredida de ser violentada de ser destruída nas suas emoções não o problema não é inibir a fala é educar a falar nós não estamos possibilitadas de falar não ah não pode falar tem que falar mas tem que falar para quem deve falar saber a hora de falar com quem falar e quando falar não é inibir a fala é saber para quem falar quando falar e o que falar escreve aí saber para quem falar o que falar e quando falar então você não está inibida de falar você tem que falar mas saber para quem falar quando falar e o que falar então vamos lá para quem falar não é para qualquer pessoa que você fala você só fala para quem pode te ajudar você não pode postar no facebook o facebook não vai te ajudar ele vai expor sua vida para quem nem pode saber que você está passando por certas coisas então você não fala para qualquer pessoa você não publica você não expõe você procura as pessoas certas porque tem gente certa irmã tem gente certa tem coisa que é de ordem psicológica precisa de um psicólogo tem coisa que é de ordem terapêutica precisa de um terapeuta a gente tem que saber eu fiz terapia durante muitos meses da minha vida foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida você poder ter alguém para poder te ouvir e você contar tudo suas mazelas ai eu estou com vontade de matar um e ela ficava me ouvindo dizendo assim você é demais eu falava tudo para ela sair de lá descarregada leve aquela vontade de matar não estava mais tinha sumido aquela vontade de cometer homicídio foi embora então nós precisamos de pessoas da nossa vida que são capazes de nos ouvir para quê? para nos direcionar saber para quem falar eu declaro que Deus vai colocar na tua vida gente que pode te ouvir e pode te dar direções saber para quem falar quando falar não é qualquer hora não porque tem gente que fala na hora errada quer ver? mulher boa para isso o marido chega do serviço cansado morto ele já não funciona bem morto, cansado e perseguido no trabalho patrão dele está o diabo no couro dele ele está por aqui por um fio ele chega em casa o quê? é o reduto dele quer descansar ele não vê a hora de tirar aquele sapato sentar no sofá quando ele abre a porta ele encontra você ainda bem que você chegou olha esse filho aqui fui lá hoje na reunião a professora a diretora o satanás você não sabe o que eu passei aqui hoje o homem ó pum pode a irmã falou para mim esses dias na mentoria Luciene meu marido não para emprego nenhum meu marido é uma prova eu falei meu irmão como assim ela falou todo emprego que ele vai ele não fica eu falei porque ele sai eu disse vamos pensar antes de sair ele consulta você não consulta consulta o que você fala para ele é porque assim ele chega em casa e fala que o patrão está perseguindo ele eu falo para ele sai fora você que manda ele sair mas é porque ele está sendo perseguido minha irmã você é uma ativadora quando ele chega em casa dizendo assim eu estou por aqui não aguento mais esse emprego estou passando uma luta vamos orar vamos fazer campanha vamos jejuar porque se o diabo está furioso é porque você vai crescer nessa empresa você vai ser grande nessa empresa morre diabo você não vai tirar meu marido do trabalho não ele vai crescer aí dentro ele fica todo ativado você namora é verdade você tem razão ele sai do outro dia para trabalhar que não gigante você não pode jogar o problema na mão dele na hora errada aí você fala coisas que não deveria falar e discute briga vira estupir e você fala esse homem não me ama esse homem não me entende mas você falou na hora errada não era a hora de falar deixa o homem descansar deixa o homem pensar deixa ele refletir depois com calma você fala eu queria conversar um assunto sério com você mas depois bem calma o negócio é para matar mas você fica bem calma bem tranquila depois amor é sério é mais ou menos mas depois vamos comer primeiro vamos conversar vamos descansar vamos relaxar é assim saber quando falar é você tem que saber a hora certa de falar olha para tua irmã e diga recebe sabedoria irmã chacoalha ela fala recebe recebe sabedoria em nome de Jesus é porque se não a gente fala na hora que não é para falar aí dá ruim dá ruim quem já teve essa experiência aqui deixa eu ver situações que poderiam ter sido resolvidas de uma outra forma poderiam ter a gente poderia ter evitado certas situações mas nós causamos aí eu falei para ela assim minha irmã você não vai mais falar para esse homem sair do trabalho quando ele chegar em casa você vai dizer para ele nós vamos fazer campanha vamos orar pelo amor de Deus esse homem tem que ficar no emprego você tem que ativar esse homem então as pessoas querem nos empurrar a tomar decisões precipitadas agora o ano meu filho hoje tem 24 mas quando ele tinha 14 anos a escola me chamou que ele queria botar fogo na escola ele mais 3 quando eu cheguei lá a diretora a psicóloga e estava todo mundo a coordenadora todo mundo com o cão no couro olha esse filho faz alguma coisa a gente vai chamar a polícia e eu respirei fundo e falei tá bom eu vou para casa e vou ver o que vou fazer não vai para casa não tem que tomar a decisão agora falei não agora não posso que eu vou matar eu preciso respirar pensar não você não está entendendo a gravidade da situação eu estou entendendo vocês não estão entendendo a gravidade da minha situação eu não posso tomar a decisão agora no calor da raiva da emoção não ele queria botar fogo eu vou jogar uma bomba aqui dentro se eu fazer alguma coisa agora eu vou para casa vou pensar vou refletir elas não tem que ser agora as pessoas querem fazer isso com a gente é você que tem que ter autocontrole dizer agora não vira as costas e sai não é hora e elas ficaram indignadas me chamaram de tudo quanto é nome e eu saí serena meu filho mãe eu falei vamos para casa vamos para casa entra no carro ele falou mãe eu queria falar não agora não filho vamos botar um hino e eu aqui clamando Jesus manda querubim serafim arcanjo e anjo não filho agora não não e aqui dentro de mim eu dizia assim Deus eu queria esse menino na igreja esse miserável que ia acabar com a minha vida aqui dentro de mim mas fora eu equilibrando segurando tudo dizendo não não calma você não é essa doida mais você está crente você está crente e eu fui gerenciando até chegar em casa chegou em casa ele então mãe vai tomar banho filho vai tomar banho eu com a faca na mão vai logo corre vai tomar banho quando você sair do banho a gente conversa eu fui montando a mesa e chorando dizendo Deus eu não entendi porque que esse menino entrou numa dessa ele não tem motivo pra isso ele tem um lar abençoado ele tem exemplo aqui em casa e o senhor me disse você já teve essa idade? e eu falei pois é o que que você fez com a sua mãe? e isso vamos trocar de assunto essa conversa não é boa o senhor me disse Lucene você já teve essa idade o que que você queria que a sua mãe fizesse com você? eu pensei eu queria que ela me ouvisse então ouça ele eu tomei um café bem quente pra queimar a língua sentei esperei ele vinha ele sentou e quando ele abriu a boca ele começou a me falar ele me disse mãe fui eu que ensinei os meninos como botar fogo eu disse mas por que meu filho? ele falou ai mãe porque eu sou o popular o pessoal me segue não sei o que bababá e eu disse então menino você tem uma unção de liderança mas não pode ser por ruim meu filho tem que ser isso por bom se esses meninos te seguem isso quer dizer que você tem poder de influenciar eles e foi saindo as palavras da minha boca eu pedindo pra Deus me ajuda me ajuda meu Deus gente meu filho se tornou um outro homem por causa desse diálogo dessa conversa você entende que falar as coisas na hora certa dá tudo certo mas falar na hora errada dá tudo errado porque eu também já tive uma conversa assim com outra filha e deu foi ruim e muito ruim então nós precisamos aprender não inibir a fala mas educar a nossa fala falar com sabedoria irmãs saber com quem falar e a hora de falar né olha pra alguém e diga tá entendendo irmã saber a hora saber com quem falar a hora de falar e o que falar olha aqui por mais que você esteja com muita raiva não permita que as suas palavras deixem lá no baixo escalão porque eu não sei você mas eu vim de uma família que o povo só sabia falar palavrão então eu falava dez palavras nove era palavrão como é que eu comecei a mudar minhas palavras uma vergonha que eu passei que eu nunca mais vou esquecer na minha vida eu fui pregar num pão de pregação e deu uma chuva muito grande soltou a parte da lateral aqui e aquela caixinha amplificada pegou a água numa caixinha que passou pro fio do microfone e me deu um choque solteu o palavrão na hora da pregação o povo que estava me ouvindo eu não podia passar naquela rua que o povo me olhava olha lá ela eu virei comentário pro povo da cidade e eu dizia Deus como é que eu vou ser pregadora se eu não sei nem falar olha as minhas palavras são chulas eu falo ruim demais Senhor é feio meu vocabulário eu fui pro monte orar e eu orava eu orava eu pedia Deus Senhor muda minhas palavras me ajuda eu não sei isso está registrado no meu subconsciente eu não sei se eu bato o pé eu xingo se alguém me humilha eu xingo eu não consigo mudar minhas palavras de repente eu fui vendo um vagalume voando e eu comecei a olhar pro vagalume vagalume e eu corri do vagalume vagalume querendo que eu engolisse ele e ele vinha e eu corri do vagalume eu sei que eu esqueci a oração e comecei a correr daqui e correr de lá e gente do céu tem um vagalume aqui quando eu saí de trás da árvore o vagalume entrou na minha boca e eu saí gritando correndo que ardia a minha boca eu gritava engoliu o vagalume engoliu o vagalume o povo ai que povo crente é doido gente que doideira na minha mente eu dizia engoliu o vagalume mas eu estava falando língua estranha porque eu fui batizada com o Espírito Santo eu quero declarar os vagalumes de Deus na sua boca aqui essa noite é prazas de fogo de Deus na nossa boca é pra gente poder ter palavra de sabedoria palavra de sabedoria então depois disso eu não consegui mais falar não consigo não sai pode ser o que for não vai mais porque Deus permitiu uma situação de vexame de vergonha pra mim poder buscar a mudança eu quero profetizar na sua vida irmã que o Senhor Deus vai te dar capacidade pra falar com sabedoria alava andorrava soramaya enquanto eu falo isso eu vejo brasas de Deus descendo sobre cabeças aqui Deus está te dando sabedoria pra lidar com situações ah meu Deus você vai ser resposta você vai ter a solução Deus vai investir na tua vida você vai ser alguém que vai ser solução pra problemas insolúveis através da sua vida Deus vai usar você pra responder pra pessoas que não sabem onde buscar resposta era mas chorava sério nós estamos saindo dessa mente mínima estamos saindo desse bom já é suficiente e estamos entrando no excelente pega na mão da tua irmã diga se prepara pra ser excelente a rainha de sabá viajou meses pra ver salomão porque o que ela ouviu deixou ela indignada ela disse não é possível que pode ter um homem desse mas o que fez ela dar presente pra ele não foi o que ela ouviu foi o que ela viu o que ela viu era muito acima do que ela ouviu as pessoas vão falar de você mas quando elas te verem elas vão ficar estarecidas pelo que o céu está fazendo na nossa vida gente esse é o tempo de Deus levantar mulheres mulheres capazes mulheres que serão ferramentas instrumentos de Deus em áreas lá no seu trabalho seu chefe vai te ver diferente lá na sua casa seu marido vai te olhar diferente o seu filho vai te respeitar as pessoas vão ver o respeito e a honra sobre a tua vida pela mulher que você está se tornando ah Jesus que coisa linda então não é parar de falar é educar a fala quando ela faz isso que ela se cala o irmão dela emite uma sentença de calabouço existem muitas pessoas que vão parar na sua vida querendo emitir uma sentença de calabouço querendo colocar na sua mente que o que você passou é vergonhoso e você tem que destruir todos os vestígios que você tentou alguma vez viver uma história nova pelos fracassos da sua vida porque todos nós quando estamos no caminho do sucesso a gente fracassa mais do que tudo esses dias eu estava orando e dizendo para Deus Senhor eu mais falhei da minha vida do que acertei eu mais errei do que acertei eu tenho 45 anos de vida Jesus eu mais errei do que acertei Deus me disse mas a sua história será triunfante justamente pelos fracassos que você viveu não entendeu os seus fracassos são pegadas que você está deixando na fronteira do sucesso você está dando caminhadas quem não arrisca não tem coragem de avançar é preciso às vezes de dar um passo para frente dois para trás mas não é para retroceder é para criar impulso para ser lançado para mais longe você está criando impulso para ir para mais longe ai irmã Lucena não deu certo eu estou com vergonha não levanta e vai de novo mas dessa vez vai agora com um novo planejamento com um novo nível de sabedoria não vai da mesma forma que você foi vai agora mas vai refazendo os erros vai olhando onde foi que você falhou para você não cometê-los de novo mas não tenha medo de recomeçar vai para cima Deus é contigo Deus é com você olha para tua irmã e diga Deus é contigo minha irmã chacoalha ela fala você sai daqui hoje sabendo que Deus é na sua vida Deus é contigo Deus é contigo guerreira agora quando você não deixa as pessoas travar seus pés você é capaz de ressignificar não apenas a sua vida mas tudo que está à sua volta o seu nome hoje se chama novo sentido você vai dar um novo sentido para toda a história que vai se dar à sua frente esse é o ano do novo sentido de Deus na sua vida esse é o novo ano não tem nada a ver com o que você viveu ano passado não queira resultados diferentes se você está repetindo o que você fez o ano passado esse ano você tem que fazer diferente para ter resultados diferentes amém aplauda Jesus glória a Deus agora eu queria pensar com você um pouquinho e eu quero dar oportunidade para você falar você tem que ter coragem quero ver como é que eu sei Luciene que eu estou saindo estou vivendo uma transição estou vivendo toda a superação de tudo que foi falado estou hoje mas não como tamar revitimizando a minha vida saindo dessa mentalidade mínima saindo do bom do suficiente para poder alcançar essa excelência quando você tem coragem de expor coisas que você nunca teve coragem de falar para ninguém sabe uma coisa que eu nunca tive coragem de falar para ninguém em toda a minha vida que eu comecei a falar há pouco tempo que eu fui abusada quando eu era criança porque eu achava que a culpa era minha porque eu vivia numa família de muitos homens então eu achava que eu era culpada por aquilo que fizeram comigo então eu me calei e todas as vezes que alguma situação me arremetia àquela dor eu reagia com agressão meu comportamento era tóxico mas quando eu comecei a falar eu comecei a viver a cura na minha vida eu comecei a chamar pelo nome os meus traumas para que eu pudesse não mais falar deles com dor hoje eu olho e vejo só a cicatriz não me dói mais porque eu fui sarada e Deus quer sarar coisas na sua vida que só você sabe que você passou que você não teve coragem de falar para ninguém talvez você nunca teve coragem de falar eu nunca tive coragem de falar para minha mãe nunca tive coragem de falar para pessoas importantes da minha vida mas eu tive coragem de falar para o meu esposo porque ele é meu melhor amigo eu fiz no meu casamento um casamento saudável não tem casamento perfeito tá irmã eu não acredito no amor eterno eu não acredito no amor diário amor todo dia porque o amor da mocidade não é o amor da maturidade o corpo muda esse homem cheio de cabelo que você casou não tem mais esse cabelo na cabeça esse corpo tanquinho que ele tinha já foi faz tempo não tem mais o tanquinho agora virou a parte de baixo do tanque você está rindo que nem você também tem aquele corpinho que você tinha vem a idade vem os hormônios que mistura com o demônio o negócio fica difícil para o nosso lado a gente sabe como é então eu não acredito no amor eterno esses amores porque a gente não sente amar a gente aprende a amar o amor bíblico ele é pedagógico que passa sempre pelo construto do sabedo ensinado aprendizado Paulo disse isso as mulheres mais velhas ensinem as mais novas o amor bíblico passa pelo ensinamento então quem é guiado por sentimento se não sente larga abandona agora quem é guiado pelo amor bíblico sacrifica não está de matar mas eu não vou matar porque eu vou lutar de novo está de largar mas eu não vou largar porque eu vou orar por ele é sacrificial o que é o amor bíblico o amor bíblico é o quanto você quer que ele seja feliz sabe mas já parou para pensar se o marido acordar todos os dias pensando eu quero fazer essa mulher feliz e se você acordar todo dia eu quero fazer esse homem feliz o que esse casamento não ia ser mas nós queremos ser feliz a gente não faz o outro feliz porque para fazer o outro feliz eu tenho que ser feliz primeiro eu tenho que ser feliz comigo mesma porque a minha felicidade é uma decisão não depende dos fatores externos nós somos como o cedo do Líbano nós não dependemos das circunstâncias para continuar sendo firme forte e resistente por quê? porque nós dependemos das raízes que são profundas que já encontrou águas que já abraçou rochas já passou tanta coisa na vida você acha que uma um trovoão um raio uma tempestade vai me matar olha para tua irmã e diz vai não minha irmã é agora que eu vou ficar mais forte você não vai morrer por causa disso aí não então assim eu queria que você nesse momento chamar-se pelo nome não vamos ficar em pé fica de pé você vai chamar pelo nome você tem um papel aí na sua mão não tem? então senta de novo senta você vai escrever eu costumo fazer isso aqui quase caiu o café eu costumo fazer isso aqui no ambiente com mais pessoas ou então num som bem alto para quem está do lado não ouvir não ouvir você vai escrever no papel porque você não vai dar na mão você não vai ler esse papel você vai rasgar esse papel tem coragem de escrever? algo que te doeu tanto tanto que mudou a pessoa que você se tornou você é uma pessoa meiga tranquila mas por causa disso talvez você se tornou uma pessoa irritadiça agora é você não pergunta para a irmã não é tu agora escreve aí algo que aconteceu abuso o que foi? você sofreu agressão física? bullying? porque na minha época bullying era bom demais hoje está dando depressão no povo? não sei eu sofri tanto bullying me chamava de sequinha de gibã de testão tudo que eu peguei na minha casa todo mundo batia na minha testa eu fiquei com tanto trauma da minha testa eu vivia anos com trauma da minha testa de tanto que eu apanhava na testa aí ó então existem coisas que nós vivemos lá atrás que estão nos impedindo de dar um passo maior aqui na frente escreve aí escreveu? corta o pedaço do papel amassa ele assim com seus olhos fechados amassa dizendo não me dói mais e não será mais o fator para eu ser tóxica para eu estar tóxica para eu estar desanimada e nem para eu não ter recurso nada mais vai me impedir de viver o que Deus tem para mim amassa esse papel falando declarando na sua vida eu abro mão dessa dor eu abro mão do que me fizeram para que eu possa viver o que Deus tem para mim porque essa cura vai liberar você o perdão começa quando você entende que se vingar não é coisa humana vingança pertence a Deus o perdão é a troca de mãos eu demorei antes da minha vida para perdoar meu pai quando eu perdoei meu pai quem ficou livre fui eu fui eu que voei fui eu que vivi uma história linda e maravilhosa e tenho vivido na minha vida amassou? levanta a sua mão assim, você que já amassou amassou? levanta a sua mão assim e diga não me dói mais não me atrapalha mais não me impede mais agora rasga em pedacinho rasga, rasga, rasga rasga, rasga enquanto você vai rasgando eu quero orar por você pai pelo poder da tua palavra eu quero declarar na vida destas mulheres que nós estamos saindo daqui curadas para curar saradas para sarar que hoje ministérios se levantam porque onde há feridas não tratadas e alojamento de demônios mas quando a ferida é tratada e vira cicatriz é o ministério que se levanta senhor, mulheres que estão aqui que representam as suas casas mães, esposas mulheres que o senhor levantou para ser grandes nessa terra o senhor trouxe para esta nação para que elas pudessem ser provedoras e mantenedoras de grandes projetos do senhor confia sobre a vida destas mulheres agora senhor um novo tempo o senhor é o deus que mexe no tempo e nas estações libera sobre a vida destas mulheres uma novidade do senhor em todas as áreas eu quero declarar senhor sobre a vida destas mulheres uma história nova não haverá mais lugar para sermos tóxicas não haverá mais lugar para agirmos com toxicidade nós não seremos mais mulheres desprovidas nós não seremos mais mulheres que depende de recursos externos porque nós seremos criativas no que faremos nós seremos abençoada no que faremos nós prosperaremos tudo que está à nossa volta onde colocarmos as nossas mãos vai aumentar o senhor vai potencializar nada mais será igual o senhor tudo que estiver em nós e através de nós vai crescer de uma forma exponencial eu declaro sobre a vida de cada uma destas mulheres um crescimento tão assustador onde elas vão ser provedoras da família delas elas vão ter condições de gerar empregos essas mulheres terão tão excelente no que elas vão fazer que não apenas o reino será abençoado mas toda a sociedade conhecerá o poder das ativadoras do teu reino nessa terra hoje pai na conferência das preciosas da UFADEC nós profetizamos meu Deus um novo nível de mentalidade nós saímos da mentalidade mínima nós não vamos mais revitimizar a nossa história nós não vamos mais contar essa história triste a nossa história será contada com alegria com sorriso porque deixaremos histórias como legado para quem está vindo atrás de nós a nossa mentalidade muda não queremos mais o bom já é suficiente nós queremos sim pai ser confrontados pela tua palavra para que venhamos ser esticadas para que possamos crescer para que possamos evoluir o Senhor potencializa agora os olhos o entendimento desta mulher abre Senhor os céus do céu sobre a vida de cada uma delas e faça com que elas saiam desta casa nessa noite no novo nível de mentalidade é excelente uma mentalidade criativa uma pessoa Deus que aonde coloca a mão tem a unção de José vai crescer vai aumentar eu declaro sobre famílias aqui Senhor a restauração a restituição os casamentos não serão iguais depois do que essas mulheres vão viver meu Deus no plano espiritual tudo começa a entrar na sua órbita há um alinhamento em todas as áreas da vida destas mulheres e eu profetizo que nós vamos sair daqui como um exército que sai marchando para a batalha e nós voltaremos com os disposos dessa guerra ó Deus eu quero declarar pelo poder de tudo que foi ministrado nessa noite que as tuas filhas vão sair daqui com uma nova roupagem uma roupa Deus que vão levar a elas a um novo nível de autorização para autoridade seremos mulheres que vamos pisar em terra firme seremos mulheres que avançaremos com as nossas famílias ah Senhor o nosso território vai crescer porque o Senhor é que nos dá acesso a chave da casa do tesouro nós seremos tesoureiras das grandes fica de pé e abraça essa mulher que está do teu lado e diga recebe tudo de Deus para tua vida essa noite olá mulheres preciosas meu Deus que dia foi esse que dia mais memorável tenho certeza que as nossas vidas não serão mais as mesmas porque o céu marcou a nossa história eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês que esteve conosco gente foi surreal espero encontrar você no próximo Deus abençoe e com toda sorte de bênção na paz do Senhor de bênção e com toda sorte